O Acre tem. Sim, meu. Esse país de bosta, não tem nada. O Acre? Sim. Saber que o Acre é o estado brasileiro que mais tem loiras. No teu cu. O lugar que mais tem negro, isso sim. Tô brincando, acho que o lugar que mais tem negro deve ser a Bahia. Um lugar pra aquelas bandas lá. Ah, tá. Salve, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Pedro do Vale. Acho que já estamos ao vivo. Quem? Acho que já estamos ao vivo. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu não acredito não que eu ia dizer que tava na live. Pô, comece a acreditar, velho. E pegou eu falando da Bahia? Bora ver. Djalma. O nome da live é Djalma? É. Esse país de bosta não tem nada. Pegou, então. Sim. Saber que o Acre é o estado brasileiro que mais tem loiras. Pegou todinho, vai ser criticado pela Choque aí e pelo Monark, vai ser exilado nos Estados Unidos. Se Deus quiser. Poxa, esse cara, velho. Pô, vai tá valendo a pena ir pros Estados Unidos mesmo. Mesmo com um monte de mendigo e drogado. Do Texas, tá bom. Interior do Texas. Sim, sim. Fiquei sabendo que lá tem várias IAIA, velho. De boa. Oi, IAIA, tudo bem? Salve pra você. Primeira vez que tu aparece por aqui. Não sei se isso... Imagina, doideira. Eu tenho que ficar calado a todo momento. E algumas partes eu ia segurar pra não rir. Uhum. Opa, Djalma! Salve, Djalma! Eita, lasqueira! Salve, Djalma Dutra! Olha o meu patrão de volta, eu mesmo, mano. Rapaziada, estamos aqui na segunda live desse save de Olden Ring. Agora vamos começar a serião. Estamos aqui nessa segunda live desse save aqui de Olden Ring. Que é o save que eu tô jogando... Que eu fiz a primeira live pra vocês do save, né, mano? Já cabiu de apelona, entre aspas. Já cabiu de apelona, que zaralhou os primeiros bosses, né? A Renala morreu com poucos hits. O Market morreu com dois. O Godric morreu com sete, sei lá, seis por aí. Foi uma boa quantidade. Então, zaralhou os primeiros bosses. E a gente não... Eu falei que nesse save eu ia farmar pra caramba em off. Eu farmei pra caramba em off. Já fiz tudo que eu entendo disponível até o momento. E a gente tem três bosses pra matar nessa live, gente. Temos o Radan. Eu vou primeiro matar o Radan. Depois a gente... O sentinela da portão lá, né? De Plato Alto. Não, já matei. Ah, tá. Esse eu matei em off pra explorar Lendel. Não, ele não é... Sabe? Não é importante. Ele é bem difícil, mas eu matei ele rápido. Então, dane-se. Pois é, gente. Então, o Margaret? Não, o porteiro de Lendel. Não. Eu tô dizendo pro próximo boss, o Morgoth, né? Isso, ó. Vamos lá. Vou matar nessa live, gente. O Radan, o Morgoth. Que é o cara que protege a Tervor aqui da primeira vez. E vou matar o Raikard. Na mansão vulcânica. Então, a gente vai ter três grandes runas nessa live aí. Maravilha? Jair Bolsonaro, capitão. Boa tarde, patriotas. Quem é 22 aí? Salve, Bolsonaro. Tudo bem, meu mano? Como é que você tá aí? Tomando o cu. Certinho? Bom, gente. Vamos lá. Vamos começar. Pera aí. Eu só vou me ajeitar aqui. É a pedra de fala. Eu que sou o Jair Bolsonaro, capitão. Ah, opa. É que eu ontem tava tendo uma live do pré-enem legal, tá ligado? Aí o chat tava liberado. Aí eu pensei, vou criar uma conta. O Jair Bolsonaro, capitão, eu vou zaralhar, né? Aí sim, velho. Tudo certo, companheiro. É foda. Pô, era pra te ter deixado até o final da live, assim, tá ligado? Ganhar esse entretenimento. Não, mas não tem graça, não. Relaxa. Fica de boa. Live de um. Só dei uma entradinha só pra zoar com essa conta. Certinho. Bom, vamos lá. Quem é 22 aí? Quem é 22 aí? Levanta a mão e dá um grito, ó. Pronto. Certinho. Bom, rapaziada. Vamos lá. Vamos começar com o nosso queridíssimo Radan. Perfeito? Eu vou diminuir um pouco o seu áudio, certo? E aumentar o geral aqui. Fala aí, Will. Certo. Deixa eu ver aí. Que porra é esse teu áudio? Fala pra casa do caralho. Deixa eu ver aí. Pera aí. Will, ó. Eu quero que você fale, Will. Eu quero que você fale a seguinte frase. Jair Bolsonaro exilado na Nicarágua. Jair Bolsonaro exilado na Nicarágua. Vamos lá. Jair Bolsonaro exilado na Nicarágua. Jair Bolsonaro exilado na Nicarágua. Perfeito, perfeito. Não tá tendo eco. Era só isso que eu queria ver, né? Bom. Pessoal, Praça do Castelo da Juba Vermelha. É isso que a gente quer. É isso que todo mundo quer. Vamos pra lá que aí agora vai começar o Festival do Radan. Bora zaralhar esse leão de capacete que voa num cavalo. Certinho? Vamos matar esse mando. Bora ver se ele vai tremer na base pra nossa build insana. Certo? Certo. Perfeito. Bom, vamos lá. Já vamos começar com tudo. Radan quer... Acho que é o terceiro... Não, acho que é o terceiro ou o segundo boss mais marcante desse jogo, né? Primeiro, obviamente, é Malene. Né? Jogando de fogo, pô. Oi? É o gigante de fogo o mais marcante, tá doida? O meu cu que é o gigante de fogo. Ele é o mais marcante que ele é o pior, né? Ele é o mais difícil. Não, mano. Tipo, eu digo o mais famoso. O mais famoso, pô. Ah, então reformula ele. Não, o mais marcante que eu digo... É a dupla de Palha Divina. Lá do Faroão Azula. É, sim, sim. Pra mim foi o mais marcante, pra mim. Foi o que eu fiquei mais tempo. Não, então vamos... Deixa eu reformular a pergunta. O Radan é o segundo ou o terceiro dos bosses mais famosos desse jogo. Boas mais safados. Mais famosos, véi. Porque, tipo assim... Bora fazer um ranking aqui. Primeiro é Malenha, obviamente. Mais famoso. Em segundo, Radan. Em terceiro, véi. Terceiro é que é complicado. Bota aí o... Plácido Sax. Hum, famoso. Ou aquele outro dragão lá. Não, mano. Ah, não. Não, famoso. Acho que bota, sei lá, o Margit. Ou o Radagon. É, mais famoso. Terceiro, bota o boss final, né? O Radagon. Acho que o quarto a gente já pode ir pro... Como é que é o nome, véi? Acabei de... Tava na ponta da língua aqui. O Gigante de Pau. Não, o Gigante de Fogo não é tão famoso. Não tanto quanto os outros. Plácido Sax. Plácido Sax. É, o outro dragão lá. Não é o Lanceax. É o outro. É o de três... Duas cabeças. Plácido Sax. Ou de duas... Não, não. O de duas cabeças, não. O preto, lá da Fia. Ah, eita. Esse aí, ninguém conhece, maluco. É, só quem platinou mesmo. Mas ele é da hora demais. É. Real Double. É, dane-se essa porra dessa lista aí. É isso aí. Malenha... O bagulho é o Radan. Bora matar o Radan. Malenha Coach. E eu queria falar que o... Ah, é tudo pronto. Beleza. Tudo pronto pra começar o festival. A gente pode falar com um monte de... Ah, tá. Essa caixinha é da hora. Vou até deixar ela. Não vou, não. Já vi. Todo mundo já viu essa caixinha aí. Filho da puta esse cara. Esse peso do vale. A gente pode interagir com os... A gente pode interagir com esses NPC aqui. Certinho, Will? Certinho. Vou só com o Alexander. Porque eu quero fazer a quest dele. Pegar um Talisman. No caso, né? Isso. Pegar um Talisman OP. Só falar com ele aqui até ele repetir tudo. Ah, ele repetiu já. Blide também, porque eu tô fazendo a quest dele. Eu quero a armadura dele. Próxima live, ou seja, vamos me ver com... Próxima live de Aldering. Eu acho que vai ter só mais uma. Não. Meu cu vai ter só mais uma. Não vai, não vai. A gente não vai conseguir matar a Malenha, velho. Vai sim. Vai sim. Vai ser mais um T+. De primeira? Vai dar. A gente vai dar... Não, de primeira, não. Mas... Não demora mais que meia hora pra gente matar. A gente tá manjado já. Beleza, então. Só matei ela uma vez. Não tive coragem. Depois. Quer dizer, enfrentar eu enfrentei várias vezes. Mas matar mesmo. Finalizar. Só uma vez. Foi na primeira vez. Não teve outra vez que a gente ficou nela. Só que era, não sei, sei lá, do Ramon. É, mas eu não cheguei a matar com vocês, não. Acho que o Ramon matou sozinho. Eu matou contigo. Eu não lembro. Faz tempo. Eu lembro. Oxi! Ah, tá com susto. Quase que eu bugo o elevador aqui. Bom, vamos assassinar sangue frio aí o Radan, certo? Ué, vou diminuir o brilho do meu celular aqui que tá vindo na minha cara e que tá me atrapalhando. Perfeito? Não, eu vou deixar no modo escuro. Cadê modo noturno? Não é isso que eu quero. Mais escuro. Não é isso que eu quero. Tem mais escuro. Eu vou tirar essa opção de ativo ao pôr do sol, véi. Vou começar a matar. Opa, e aí, Pedro? Salve, Alex Sharks. Alex, o Everton, que é o principal colaborador, né? Das lives de Roblox. Não me respondeu. Visualizou e não respondeu. Certo? A gente marca outra vez. Ou pode ser até amanhã, se ele responder. Eu te aviso. Mas caso o Everton não quiser, mano, a gente tá com foda. Se faz mesmo só nós, tá ligado? A gente chama a galera. Chama outras pessoas aí. A gente faz a live, tá ligado? E é isso aí. Porque eu sei que a galera... Tem uma rapaziada que gosta aí. Os moderadores. Então é isso. Vamos atravessar esse river aqui. E começar a boss fight com o nosso amigo Radan, rapaziada. Começou. Bom. Vamos invocando a galera aqui pra servir de isca. Opa, Pedro do Vale tá... Ops. Errei agora a desviada aqui, véi. O Pedro do Vale tá safado hoje. Agora desviei bem aqui. Porra. Errei feio aqui. Olha o Alexander. Dos jarros... Safados. Alexandre. Eu morri! Morreu, pai. O cara me matou só na flecha, mano. Não esque... Eu não consegui me curar. Faz aquele... Olha, pra gente te dar uma tática. É... Quando o bagulho começar, a batalha, quando tu teleportar, tu pega o torre e a gente vai pra trás. Que ele... O Radan, ele vai partir pra cima de ti na mão mesmo. Ele não vai ficar flechando. Corre pra trás. Mas cuidado pra não cair na água, tá? Tá. Se isso ainda funcionar, né? Mas vamos ver. Cá, 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 cá. Beleza, beleza. Como tu tá, pô? Tô bem, pô. E tu... Tô tudo certinho. E por aí, como é que tá? Tu já mudou? Já se mudou? Como é que tá? Pô, véi. Eu tava com runa, mano? Tava. Mas acho que era pouca. Tu não ia deixar muita runa no piru. Não, pois é, exatamente. Eu espero que seja pouca. Quero saber a quantidade mesmo. Quero saber mesmo. Cadê a porra do Radan? Vem, Radan. Tá, eu corri pra trás aqui. Ele parou de me atirar, mas sumiu. Por enquanto, ainda não. Tô bem mais ou menos triste por causa do meu gato que morreu. E feliz porque finalmente cortei o cabelo. É, realmente. Essa situação do seu gatinho aí, mano. Meus pésames. Oxi, o Radan atirou aonde ali, mano? Tu fez o bagulho que eu te disse? Disse? Ah, é, é, é. Funcionou, funcionou, funcionou. Tá vindo correndo que nem um... Tá, tem uma rapaziada distraindo o Radan. Bora pegar minhas runas aqui. Beleza. Agora bora se buffar, né, rapaziada? Pra entrar na treta, pra entrar na treta. Bora. Distraem o Radan aí pra mim. Enquanto eu me buffo, rapaziada. Vai, 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 vai. Distraem o Radan, distraem o Radan. Bora pra treta agora. Chamar ele pro X1. Bora, Radan. Vem. Vem, pai. Ó, ó. Radan tá tomando dano. Toma, Radan. Ai, meu Deus. Uh. Meu Deus. A Amanda me ligou. Obaí, chicote. Ai, tá aí. Será que a gente mata ele antes dele virar meteoro? Vai, vai. Vai, vai. Nossa, ficou com um de vida, véi. Virou meteoro. Desgraçado. Nem que teu boga fizesse bico, Pedro. Porque eu matava ele assim. Caraca, ele ficou com um de vida. Virou meteoro. Imagina a gente matar ele antes dele virar meteoro, mano. Esse hype demais. Morreu. Ai, Radan. Morreu, pai. Morreu o bainha aí. Morreu, Radanzeira. Achei fácil, véi. Aê, agora ele vai cair o meteoro e vai abrir a cidade. GG, 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 GG. Agora vai, agora sim vai liberar a parte da quest da Hany que eu quero, véi. E o Macabro 5, salve Long Fox, tudo bem, mano? Como é que cê tá? E o Macabro 5, como é que fica? Bom, o Macabro 5 não vai ter. Vai ter o Macabro 4, volume 2, né? O Macabro 5, quinta temporada, não vai ter. Vai ter a segunda parte da quarta. Que ainda não acabou a quarta, entendeu? Tá sendo produzido aí, pô. Aí, agora vai abrir a cratera, rapaziada. A gente vai poder explorar a parte de baixo. Bom, já explorei o que tinha pra explorar da parte de baixo, mas... Agora vai liberar a nova área lá embaixo que a gente vai poder liberar e fazer a quest da Hany. Dá uma merendada agora. Não tô comendo direito esses dias. Tem dia, Alex Sharks. Tem que comer, pô. Tem que comer. Dá aquela comida, véi. E aí, Manoel? O que você acha do ter sabugado o Radan? O cara achou uma boa, viu? Real, né, Mano? Real W. É, ali em cima que tá o Blyde e o... Alexander. Alexandre. Vamos falar com eles aqui, rapaziada. Porque eu quero fazer a quest desses dois aqui. Quer dizer, a quest do Alexander meio que é só matar ele, né? Mas eu tenho que... Ele tem que ir lá pra Liurnia. Bom, sentei aqui, né? Agora bora conversar com o nosso amigo Blyde, o meio lobo. Ah, que bom. Eu estava esperando. Que maneira doentinha de lutar, hein? A glória do confronto é compartilhar por Radan e você. Ah, você viu aquilo depois? Uma estrela cadente bem diante de nós. Não consigo compreender como o Radan estava escondendo algo desse nível. Se alguma vez eu vi uma lenda vil, foi ele. E o caminho agora está limpo para Nocron. Onde está o destino de... Onde o destino de Hany será decidido. Vamos nos encontrar onde a estrela cadente mordeu. Opa, ele tá querendo. Opa, ele tá querendo. Ele tá querendo. Oxi. Beleza, rapazão. Beleza, Petro. Beleza, beleza. Beleza. Fute boa, Petro. Fute boa. Tá bom. Ah, hello. Foi uma batalha espetacular. Você é verdadeiramente um campeão, amigo. Eu, por outro lado, não passo de um matungo. Oxi, essa é nova. E o mano eu que é um mavambo. Não, eu sou qualquer coisa menos mavambo. Hum, entendi. Depois disso, eu me escondi feito um covarde como tal. Eu não consigo enfrentar alguém como você. Eu vou te matar já já, Alexander. Fica suce. Cuidado aí pra quem for pesquisar o que o cara lhe zombava. Hum. Não faz isso não, tá? Ah, ele vai estar mais forte quando a gente se reencontrar, tô ligado. Rapaziada, bem ali no final da área da luta do Radan, tem uma catacumba. Tem uma catacumba que, sinceramente, não tem muita coisa interessante lá não, véi. Mas... Eu não vou nem lá, não. Eu vou aqui que eu quero fazer um bagulho, véi. Pera aí. Mas... A banda do artista. Onde é que é, véi? Acho que é aqui que o Alexander aparece. Vamos lá. Vamos lá ver se o Alexander tá lá. Bora matar ele, coitado. Coitado desse mano, véi. Tadinho dele. Ô, mas será que eu vou ter que tirar ele do local? Com a... fazer toda... com aquele óleo que tu falou? Não sei mano, não sei se tá pra matar ele... sem... sem tirar ele de lá. Tem que testar, porque eu nunca fiz isso. Não sou desses. Será que se eu bater nele, você vai ficar fazendo... Ai! Vai lá buscar o item. Talvez, hein? Bora ver. Primeiramente, não sei nem se ele vai tá lá. Porque eu não fiz a primeira parte da quest dele, então... peidei na farofa. Mas se tiver, vai ser lucro, véi. Beleza! E aí, Mbappé? De boa? Ei, Pedro. Tu prefere carros japoneses ou carros alemães? Olá, a gente tá me ouvindo? Ah, acho que ele tá aqui. Oi, uau. Prefere carros japoneses ou alemães? Hum... Acho que eu prefiro um... Um carro italiano. Uma bancada de vender pizza? Não, não se preocupe com a minha perda. Estou ficando juntos, bom e justo. Vamos lá. Já matou o Radão. Hã? Matou o Radão já, né? Poxa, já. Não dá pra prestar atenção. Would you stop hitting me for a minute? No tiene como, Pedro. Vamos pensar. Talvez tenha como me tirar de um jeito mais tranquilo, se eu ficasse mais escorregadio de alguma forma. Peraí, mas o talismã dele eu ganho quando eu finalizo a quest dele? Não, quando tu mata ou finaliza. Sim. A quest dele é muito difícil de fazer. Não, é fácil. Só que ela é longa. Tu só termina lá em Farão Azul. Você continua batendo nele. Não, eu vou romper. Eu vou romper antes de mim. o pietro ele não quebra velho ele não quebra ele só tá gritando é ele só tá gritando ele tá fazendo não eu 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 conversei com ele depois de espancar ele falou ufa achei que eu ia quebrar não vou matar esse cara não não tenho coragem não tenho coragem e tu tem né que tu é desses mas é não dá é agora tô é porque se ele só morresse tá ligado mas não quero ficar conversando comigo não consigo vai lá pô pega o bagulho fazer óleo faz óleo matou depois é que vida da puta man deu uma vontade de comer uma canja faz tempo que não como salivei como é que tira ele daqui não tem que fazer uma comparação e como é que faz óleo velho tu tem que ir lá no rio siofra puta que me páreo aí depois de lá tu vai tá ligado aquele lugar que tem umas bolinhas de eletricidade sei sei então tu tá ligado que lá perto tem uns tipo uns bagulho de madeira sim sim lastra tá ligado tem que subir lá naqueles bagulho e matar um monte de tem que comprar alguma coisa naquele mercador abandonado sim exatamente aí tu acha o mercador depois de subir lá e comprar a receita ah tá é fácil então eu vou tirar ele vou fazer a corte dele tá ligado lá em faro azul eu pego o bagulho no new game mais eu vou ficar mais apelão que eu vou ter o talismã então você vai fazer live até o new game mais ou o new game mais você vai fazer para o teu meu próprio entretenimento não acho que eu vou fazer pelo meu próprio entretenimento mesmo é isso aí quando tu tiver quando eu tiver coisa aí a gente vai lá e só lá malenha de novo de novo de novo de novo de novo de novo até ninguém mais 7 aí vai demorar meia hora vai matar malenha o new game mais 7 desculpa atrás desculpa atrapalhar ao máximo é o eu falei com o henrique que era o máximo ele falou que não era o máximo que é e até o tempo não contando tipo a contagem do jogo vai até o sem mas depois do 7 não fica mais difícil entender a a a a a a a parece um ng mais tem sim nos outros todos os outros sou os da for só assim não sei se não é diferente mas eu acredito que não sei o casus satanam vamos conversar com aquele mercador e ver se ele vai me dar alguma porra véi eu fiquei batendo na lexander até que ele ficou assim para eu vou quebrar a ele não quebrou no final de tudo ele não foi no final aí eu conversei com ele falou ufa parece parecia que eu ia me quebrar ao meio voltei desculpa é que eu estava um pouco ocupado tá tudo bem henrique tá tudo bem meu mano steve do minecraft fica susto meu parceiro livro de receitas do guerreiro nômades mais 17 é isso aqui não sei é me compra aí ver comprar tudo que tem disponível que vem o sabão é móvel é móvel a sujeira e os acúmulos do corpo é um livro de receita que tem que usar aquele cogumelo meio derretidinho e mais alguma coisa aí tu faz óleo tchau 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 t Gordo. Gordo de água salgada. Tá fazendo o que no jogo, meu nobre? Mano, eu tô querendo, eu tô fazendo a quest do Alexander aqui, porque ele dá o talismã muito a pé dele, né? Will. É. Se eu desatolar ele, eu mato ele. Você que sabe, se tu quiser o talismã mais cedo. Pô, mas eu tô com receio do talismã, a versão nerfada do talismã, véi. Não acho que esse bagulho não existe não, mano. Mano, é porque eu vi um short de um cara que ele fala que se for do jeito mais fácil assim, vai vir uma versão mais nerfada. Tá ligado? Então, então, eu tô com receio, tá ligado? Ah, então, então faz a quest dele, pelo menos tu não vai ficar com peso na consciência. Tá bom, então. Pô, cara, fui pegar um queijinho pra pôr no pão. Aquele queijo que derrete, fica delícia. E quando eu fui pegar, já acabou, mano. Eu, eu fazendo o meu lanche pra ir pra escola, tá ligado? Eu acordo seis e dá seis da manhã, véi. Aí eu vou vendo que tem porra nenhuma pra eu levar pro colégio, mano. Aí eu tenho que levar uma, eu levo uma batata. Crua. Crua. Vamos pensar, talvez tenha mentirão de um jeito mais tranquilo. Se eu ficar esse escorregadinho... Ah, eu tenho que tacar o óleo nele? Sim, tem que passar no item rápido e idade. Que legal, véi. Pera aí. Item rápido e idade. Como diria, mano... Mano William. Como é que joga? Ah, quadrado. Ah, ele ficou, ele ficou todo molhadinho. Agora tu dá uma porrada nele, se eu não me engano. Pelos deuses, você é um homem de visão. Isso vai me deixar mais corregadio como um sapo. Acho que vai dar certo, amigo. Certo, bata com força nas minhas costas. Com alguma coisa bem grande. Ataque forte, um ataque forte bem carregado, bora lá. De novo? Tá bom, Buda. Tenta aí. Ele tá gemendo aqui. Ah, isso! Saiu não. Esse é o caminho. Toma! Caraca, ele voou! É. Meus agradecimentos a você e a sua sagacidade. Fique com isso como forma de agradecimento. Carne exaltada. Hum, muito obrigada. Vou enfiar no meu cu isso aqui, né? Obrigado. Essa carne exaltada é boa, ela aumentou o dano, eu acho. Ops. Só que é por um momento só. Hum. Já ouviu aqueles vídeos daqueles manos, tipo, que os caras ficam meia hora se buffando pra dar hit kill nos boys? Oi, amigo. Já ouviu aqueles vídeos dos caras jogando by the ring? Oi. Eles ficam meia hora se buffando pra dar hit kill nos boys? Sim, sim. Então, acho que alguns usam essa carne exaltada aí. Pera aí, o que que ele falou? Estou indo para o Monte Ardente ao Norte. Lá poderei ficar mais forte sem medo de quebrar este receptáculo. Serei forjada de nuvem em suas chamas. Ele tá indo... Ele tá indo lá pro... Pra forja do Gigante Fogo. Ah, eu só vou encontrar ele lá. Não, tu vai encontrar ele lá em Farão Azula. Depois do Gigante Fogo. Ah, perfeito. Então, não precisa me preocupar agora com a cast dele, né? Não, acho que não. Então, vou matar o Morgoth aqui. Eu mato o Morgoth ou o Raikard? Acho que o Raikard, né? Eu mato o Raikard, ele é secundário. É, né? E aí, eu já mato o Morgoth, assim, pra finalizar aqui essa parte do mapa aí. Eu vou pra Forja dos Gigantes. Perfeitinho. Bom, tem que fazer todo aquele caminho lá pra matar o Raikard. Não, ele tá indo lá pra Mansão Vulcânica, eu acho. Eu acho que não, hein, velho? Ele... Não lembro. Vê lá, será, Henrique? Não, ele disse. É, o Norte. Ah, os dois ficam pro Norte. Hum, boa pergunta, mano. Monte Ardente. Se quiser, daqui a pouco eu vejo a cast dele aqui, eu te falo. Tá bom. Mas eu tô indo matar o Raikard, então... Sei lá. É, eu vou ver logo aqui. Eu acho que ele vai pra Forja dos Gigantes mesmo, Henrique. Como o Will disse. Mas bora ver aqui, deixa eu ver aqui. Quest... Não deu certeza, faz tempo que eu fiz essa bomba aí. Eu nunca fiz a cast dele, primeira vez. E é tipo, ele é o personagem mais icônico, ó. O NPC mais icônico de O The Ring. Por quê? Porque no anunciamento desse jogo aqui, apareceu ele e o Miyazaki. O potão e o do lado do Miyazaki, assim. Lá no palco do The Game Awards. Aí é muito icônico ele. É, ele pega aqui o bagulho. Uh! O Henrique tava certo, mansão vulcânica. Já matei, já. Caraca! Ele tá no meio do lago do Will de Magma. É, lembrei, lembrei. É isso aí mesmo. Ele vai te entregar o capacete do Let Me Solo Here. Caraca, que maneiro. É isso mesmo. É, ele te dá o capacete, agora que eu lembrei. Caraca, aí sim. Valeu aí, Henrique, meu parceiro. Vou te dar o K3. Estrada da iniquidade. É aqui? Acho que é. Como é que vai pra aquele forte farofa? Não, esse aqui é o forte de Laied. Eu fui lá um dia... Tempo desse. Gordo de água salgada, sujo de areia. GG demais. Feiticeiro Primevo Azur. Como é que vai pra lá, velho? Qual fogueira? Não é estrada da iniquidade. Deixa eu ver. Tempo de pegar aquela... A fogueira da cratera, lá perto de onde tu pegou o bagulho do escorpião de fogo. Pois é, pois é. Eu tô aqui. Só que não tem essa... Eu não tenho essa fogueira. Fogueira da cratera? Do flagelo... Do flagelo não. Do besouro? Cara, não sei. Tá. Vamos ver. Vamos ver. Eu sei. Eu acho que é essa fogueira aqui, velho. Eu acho. Eu fui lá um dia desse pra matar o Weird Magma. É lá mesmo. Caraca, mano. É, tem uma fogueira exatamente lá, mano. Vai testando as fogueiras lá. Mano. Não, não tem uma fogueira lá, não, na real. Não tem uma fogueira lá, exatamente. É uma fogueira na vila. Na vila que tem perto. O que tem lá é um estatua de maric. Estaca de maric. Pera aí, velho. Eu acho que é aqui, nono acampamento do Monte Guelmir. Talvez seja. Ou também, pode ser essa do feiticeiro Primevo Azur aqui também. Que pode ter que dar a volta aqui, velho. Ai, ai, ai. Tá, vamos ver, vamos ver. O cara falou o que tinha que fazer no vídeo, mas eu tô preguiço de voltar lá e eu quero descobrir sozinho também. Né? Eu fui lá um dia desse, eu fiz esse caminho, eu matei o Weird Magma. Eu tava até em casa com o Murilo e contigo ao mesmo tempo. Eu lembro, eu lembro. Com o Murilo e os caras do Roblox, que estavam querendo jogar Roblox. Ai ele falou, para de jogar esse jogo podre, Pedro. Ah, o cara fica jogando anel velho. O cara tem Red Dead e fica jogando anel velho. Ai eu falei. Aí eu peidei na boca dele. Sim, ainda bem. Fez bem, fez bem. Fiz bem, fiz bem. Ah, é aqui mesmo, é aqui mesmo, gente. Estou indo pelo caminho certinho, velho. Pô, devia ter uma fogueira lá perto, velho. Acho que tem, eu que não peguei. Porque tem fogueira em cada canto do jogo, né? Mas só que, tipo assim, depende se tu vai achar ou não, velho. Toma, lobinho. Gostou, hein? Eu acho que essa minha combinação aqui da minha roupa tá muito bonita, tá? Não queria falar nada assim, mas eu sou um ótimo criador de luxo. Isso. Agora, acho que é por aqui. Não, não é pra cá, não. Ah, tem uma fogueira aqui. É oficial, meu amigo. Tô ultrapassado. Vou pegar essa fogueira aqui que eu não peguei, velho. Vacilo meu. Cabeça de abóbora. Deixa eu aumentar a qualidade da live aqui, rapaziada. No celular. Cabeça de abóbora. Cabeça de abroba. Ô, mãe, tem café? Mãe, tem café? Tem não. Pô, vou comer abóbora com leite. Pô, vou comer abóbora. Eu vi um que era mãe, tem... Meu quadro ficou bonito. Não. Eu vou invadir a Polônia. Oxe, velho. Ah! Que legal. Aí sim. Será que aqui tem algum pulo fofo, velho? Eu chamo de pulo fofo, mano. Bagulho que dá pra gente cair sem tomar dano. Aham. Puxa, tem uma pedra de forja sombria acesa aqui do Nadia. Acho que o único lugar que tu vai achar pulo fofo aí é naquele lugar que vai pro Besourão. Sim, sim. Você tá certinho na sua afirmação, velho. Porra, vou comer abóbora com... Lights will guide you home. Duvido de tu acertar quantas fogueiras tem no mapa de Odrin. Pô, eu vou saber. 3757. Hum, faça a mim e dê essa vez, velho. Só chutei. Eu. Peter. Oh, valli. Não faço a mínima ideia. Ai, que susto, velho. Oxe, o bicho me deu um supapo aqui. Não sabia que esse... Aí, velho, como é que volta lá pro spawn do jogo, mano? Como assim? Ah, tu tem que... Tá ligado aqueles pilares lá em Liurnia? Aqueles 3 lá? 4, na real. Pilares? É, uns pilares de alguma coisa, meu nome. Fica meio no... Acho que é... Pera, é norte, sul, leste, oeste. É... Fica lá pro leste... Não. Nor... Sei lá. A esquerda... Superior esquerda do mapa de Liurnia. Não sou bom de direções. Superior esquerdo. É oeste. É oeste, é. Tem uns pilares lá e aí vai ter... Tipo, tu precisa de 3 chaves. E um dos pilares vai ter uma chave. E aí, beleza. Tem lá os 3 pilares. Um deles tu vai pra Nokron. Pra um lugar rando, que tem um Criston Knight. Um Cavaleiro Crisol. O outro tu vai pra Farão Azula. Pra um lugar rando também. E o outro tu vai pro... Pro spawn do jogo. Tu já matou o cachorro? Acho que fica no... Já, já, já matei o cachorro. Não acredito que eu morri. Eu... Eu... Eu apertei bola, véi. Eu... 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 Eu esqueci que tem que... Ai, ir pra frente pra poder rolar. Eu apertei só bola. Eu... Isso, véi. Morri aqui. É... O cachorro é... O nome do cachorro é a Feiticeira Maggie. Aquele cachorro. Eu tô ligado. Esse... Esse cachorro aí, véi. Tô ligado, mano. Puta que me pariu. Eu nem sei se eu tô indo pelo caminho certo. Porra! Qual foi, Pedron? Que eu morri. Aí eu... Tá bom. Não precisava. Não precisava. Ter morrido. Mas ele te dropa uma arma cabulosa. Calma. A... A Maggie dropa arma cabulosa? Vai ter um... Aquele Feiticeiro lá, estranho. Atrás dela. Aquele medo na cadeira. Ah! Te dá o Kamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha. Tá aqui a fogueira, ó. O Feiticeiro de Primevo Azul. É essa parada aí mesmo? Sim, eu já matei já. Aí tu fala com o Feiticeiro e tu ganha um bagulho. Mas acho que tu tem que falar com o outro antes que tu tá na caverna. Uhum. É, tem uma quest dessa roupa deles. É da moleca lá, né? Da Feiticeirinha. Sim, sim. Da Salen. 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 É, sim. Safadinha. O que é isso? Peraí, agora eu fico em dúvida pra que lado que sobe. Acho que é esse aqui. Não, é o que te dá uma arma que solta uns raio roxo. Parece um dente. Ah, ele tá falando daquela arma lendária. Ah, não. Ele tá falando do besourão. Ah, já matei. Matei. É, eu passei perrengue. Mas eu matei. Eu tava até com o Will em Cal. Passei perrengue nesse besouro aí, véi. Passei muito perrengue porque ele tem resistência a dano físico e a minha build é de dano físico. Aí eu tava, dava muito pouco dano nele. Mas eu decorei tudo, aí eu matei ele na raça. Em off. Não foi em live. Não passarei esse perrengue em live. Do jeito que eu sou todo bebê, né? Caralho, véi. Nem sei se eu tô indo pelo caminho certo, mano. Aqui as espadas de Berserk. É o monumento do... É o túmulo do Grifor. Eu já tô vendo que eu vou me fuder aqui. Aí sim. Eu sei que só levei os 5. Bacana, bacana. Tô prevendo aqui o que eu vou tomar no meu boga. Assim que é bom, pô. Eu não quero perder 20k. Eu gosto. Tu é safado, né? Eu acho que eu tô indo pelo caminho errado, véi. Eu acho que não é pra cá. Ou é também. Sei lá. Bora ver. Ó, aqui é o besourão, né? Sim. Sim, sim, sim. Mano, eu... Embapio. Embapioca, ó. Embapioca. Não, mas Pedro, tu tem que ir pra aquele lugar. Tu vai subindo. Perto de a gente tem um castelinho. E aí vai ter uma vila que tem um urso gigante até e tem um monte de bicho semi-humano, tá ligado? Sim, sim. É lá que tu tem que ir. Ah, só que eu não... Oi, Pedro. É. Quê? Eu sou de feio. Ah, véi... Acho que eu tô indo pelo caminho certo. Deixa eu ver. Ah, não. Cheguei na mansão vulcânica. Tô indo pelo caminho errado. Não é depois da mansão vulcânica? Ou é antes? Não lembro agora. É, porque não tem meio que no depois, né? Porque a mansão vulcânica é a parte final da... Ah, não. Mas tu não tá ligado que na entrada que fica mais perto da moleca, que é a rainha da mansão vulcânica, Tem como tu descer, pôr um cantinho, tem mais coisa, tem até aquele chupô com o gigante lá. Sim, sim, sim. Eu tô aqui, nessa parte agora. Só que eu acho que não é pra cá, não. Ou é? O que que tem pra cá? E o game of the ghost, too. E o game of the ghost. O game of the ghost. O game of the ghost. Acho que o meu nome ficou um pouco feliz. Tom, pa, 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 pa. Ai, começa a tocar a música da The Ring Italiana. Oxi. Cadê o sentido, não? Foi pra casa. Tô procurando um BR aqui nessa desgraça, eu não tô achando. Não vai achar, eu não vai achar. Ó, qual a chance desses caras que você BR, Giotimoti? Nenhuma Não vai achar CPT, Calfes, Crocket Não vai achar não, BR não Pior que eu entrei em 362 Discord diferente, os caras lá não me respondem Eu fiquei puto É aqui, velho É nessa cratera gigantona aqui Dá pra pular aqui, velho Vou testar Não, só morri Ah, gente, eu não sei ir pro bagulho Mano, eu não sei ir, mano Oxente Mas, como é que vai pra aquela parte, mano Do uio de magma Porra, velho Como é que vai pra lá, mano E não tem fogueira lá, né Isso que é o pior Não tem um teleporte lá Algum Que bosta Se eu começar a fazer live de Bodysgate Eu vou Conseguir achar alguma tropa Será, velho Não, tipo assim Eu não tô dizendo prazer jogar na humilda Eu digo, tipo Eu começo lá E aí Eu abro o mapa Aí eu fico na criação de personagens Esperando alguém chegar na live Tá ligado, tá ligado? Entendo Eu vou até que ver no vídeo do cara Infelizmente Não 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 tô Entendeu? Não sei Desisto Caraca A parte difícil Caralho O cara tá Do nada O cara tá na boss fight Do gigante de fogo Aqui, velho Próxima localização Que no caso É aqui No lago de lava Da mansão vulcânica Pra chegar aqui Tu passa por essas ruínas E entra no monte Ah É essa fogueira aqui Rio das águas ferventes É aqui Ó, velho Simplesmente ali, mano Rio das águas ferventes Achei É aqui É aqui Caraca, mano E eu dei toda uma volta Ela por cima à toa Rapazada, perdão Essa live aqui Era pra tu tá matando os bosses Sei, eu vou matar Calma Tem hora pra tudo Só que eu preciso fazer Essa parte aqui Pra gente poder conseguir A quest do Alexander, né, Will? Fala tu É, Will Acho que tu não vai achar brasileiro aí, não Sabe por quê? Por quê? Brasileiro tem bom gosto Brasileiro não joga Esse jogo aí não Ah, te fudei então Tô zoando, cara O pior Não é nem isso O pior que tem muito brasileiro Só que a grande maioria Tá no PC Hum, real, né Um dos servidores Tem os caras jogando ali Só que os caras do PC Ou da Xbox Aí, como é que eu jogo Sim, sim Não tem crossplay ainda Ainda não Falou que ia chegar em dezembro, né, Will? Falou que ia chegar Antes de 2024 Ops É tipo o bossplay pra Other Ring, tá ligado? Nunca vai chegar Um dia chega Você acha que vai chegar junto com a DLC ainda De boss kit Não A DLC mesmo Tem uma fogueira aqui? Mano, eu sou burro Como que eu nunca vi essa fogueira aqui? Já passei aqui três vezes Nunca tinha visto essa fogueira Mas que porra Tá, agora tem uma fogueira aqui, rapaziada Graças a Deus E vai melhorar a nossa vida agora Pra vir pra essa parte aqui Só que eu acho que agora Não vai ter necessidade De eu vir pra cá, né Então Foda-se, meu Deus Bora falar com o Alex Alexunder Alexander the Great Jar In the game of the year 2022 Tô ouvindo gemido dele já aqui Achei, achei, achei Achei o Alexunder Acho que vou para o leste Peraí Acho que vou para o leste Há um velho ditado que conheço Acima das nuvens lá no lado está o pico do gigante gelado Aqui está a chama da ruína que arde de noite e dia Tá, pronto Agora eu tô queimando nessa lava aqui, véi Beleza Vai sair de torrent Porque eu não queimo É, mas o torrent queima Ele queima não, pô Ele fica perdendo vida Ele tanca Sim, ele realmente dá aquela tancada Só que ele perde vida E consequentemente morre É bem safado isso sim Ah, Will, eu concordo Will, eu concordo Tá, bora ver onde é a próxima parte da quest dele Eu acho que aí é lá na casa do caralho mesmo Depois disso, meu Agora eu acho que é só em faro uma dúvida Oxe, dá pra invocar ele? Tu não sabia disso Não Que maravilha Agora A gente tem uma pequena ajudinha agora Mas eu acho que não vale a pena Porque ele não dá dano Ele só aumenta a vida do bicho Sério? Ele aumenta a vida do bicho? Tu não sabia que quando tu invoca alguém Pode ser player, pode ser coisa Aumenta a vida do bicho? Não, eu sabia Eu sabia com um player Mas não um NPC Eu acho que é a mesma lógica Eu lembro que quando eu invocava o Soler Darçoso Ele aumentava a vida do bicho Ah, mas eu acho que Acho que é outro game Acho que eles mudaram isso Porque não é possível Então dá uma transada aí, Pedro Testa Será? Pra poder lutar contra o gigante de fogo Não é necessário Summonar ele aqui Mas Ele ajuda muito Ele tem o potencial de dar stagger no gigante de fogo Muito brabo Onde o problema é que você não pode usar o cavalo Se você tiver com ele invocado Mas enfim Porra, aí é foda Mas vale a pena, né? É, farão azul Tá, então não preciso me preocupar agora Sim, bora pro principal objetivo da live Peço perdão aí Água pra cima A gente vai matar os bichos Bora lá Trocar de conta Porque essa menina aqui não tá contando como spec Pedro, tá estressado Cala a mão que tu tá bem Oxi Jamais eu falaria isso pro meu mano Tá, agora a gente tem que ir pro templo do gordão Repara esse balão E aí a gente vai fazer aquele caminho lá Bem longuinho Diria A gente vai fazer aquele caminho A gente vai fazer aquele caminho pra ir lá pro Pro high cut Só tem um problema No high cut Eu não vou poder me bufar, né? Vai sim Vou Tu não lembra que quando tu entra na parede Demora Porque tu tem que andar mais um pouquinho pra ele te ver Real W, né? Porque tu tem que pegar aquela lança, tá ligado? Tá, rapaziada Acho que a gente vai ter uma séria dificuldade aqui no high cut Sabe por quê? Porque eu não vou tá com a minha presa do cão de caça mais nova Eu vou tá com aquela arma lá Mais nova Aquela arma, ela se adapta a gente? Sim Ou ela tem o mínimo dano? Não, ela se adapta Tu não precisa upar ela, inclusive, pra matar o high cut Que bom Mas, e é o seguinte Ela não tem requisitos Tipo, qualquer personagem Qualquer level Tu consegue usar Tanto que Essa é a arma que o pessoal usa no soul level 1 SL1 do other ring Hum, que maneiro Beleza Então, já que ela se adapta a gente Mas ela vai se adaptar ao meu nível Vai dar um dano razoável Ou ela vai se adaptar ao dano da minha arma? Não, ela vai dar um dano razoável Eu acho Basta Tá Mas pelo que eu me lembro Ela dá bastante dano, sim Ela dá bastante dano Ela não dá um dano estrondoso Mas ela dá bastante dano Eu odeio essa porra dessa dama Essa dama de Que tem essas foices na mão Porque elas atravessam a parede, véi A porra da 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 Lâmina de magma Caraca, peguei a lâmina dos bichos serpentes É a lâmina do Kratos É, dos... É... 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 Ela... Tem que... Ah, que monstro... Oxe, Pedro Aqui é o teleporte para ir para o Raikard Vamos lá, rapaz Vamos lá, rapaz Aqui, vamos pegar essa graça aqui Ok, rapaziada Eu lembro que a gente tinha muita dificuldade para se invocar aqui por algum motivo nessa bofete Eu lembro Caraca, era... Tentativas e tentativas Não, mas aquele dia lá, se não me engano, eu estava lagado Ah, era Conexão de internet Me lembro, me lembro Gente, vamos lá Raikard Eu acho que eu vou... Bora ver como é que vai ser aqui, né Eu posso entrar tranquilo ali, você não vai me ver agora Vamos ver como é que... Voltei, a internet estava ruim A nossa arma, ela dá dano no Raikard, não, né Dá Inclusive, a primeira vez que eu matei o Raikard, eu matei ele de double katana Eu não sabia que dava para usar a arma da arena dele Lembra daquela minha build de sangramento? Sim, sim, lembro Que eu usava o sepulco, eu matei aquela porra ali Caraca O bicho é louco mesmo Não, porque ainda bem que deu, né Porque... Como... Só conseguia porque dava dano de sangramento Porque o dano em si é nulo, praticamente Sangramento aí com base na vida do cara Porra, esqueci de upar Tá, vamos lá Vamos lá, rapaziada Ah, eu tenho que usar mana, né Não Não, tu consegue usar sem mana Mas se não me engano, tu usa mana, dá mais dano Alguma coisa assim, mas tu pode usar sem mana, pessoal Certinho Cuidado, Angval, o cavaleiro banido Tomou stun Tomou stun O Weng velho é muito burro, ele ficou lá perto dela Otário Ui Ih, acabou minha mana Morreu Morreu, morreu, morreu Primeira fase foi Ah, eu fiquei sem mana E agora, véi Tô sem jarro de mana Não, usa, usa Vai ficar de boa Ela se usa? Sim Ai, que bom Tá, agora a segunda fase aqui, rapaziada Vou até deixar a cutscene Pro E me recuperar Porque a segunda fase é foda, mano Segunda fase é muito chata, véi Por causa daquelas caveiras que Que ele solta naquela porra Segunda fase é very fuck É mesmo Como é que tu, como é que tu Passou desse bicho com um double katana, véi Viado, eu encostei nele e batia, véi Mas ele tinha lava ao redor dele, mano Como é que tu fez isso? Não, mas dá pouco dano Meu Deus, que inferno, mano Demorou pra cacete, né? Demorou, não demorou muito, não Tinha sido poucos dias depois do lançamento da Daring Eu devo ter dado pelo menos umas 10 tentativas aí Talvez mais Caraca, véi O Smith é cabuloso, véi Você é louco Mas tu dava dano? Dava, porque sangramento Dá dano baseado na porcentagem de vida do cara Tá ligado? Caraca Não importa quanto de vida ele tem Sempre vai dar o mesmo dano E aí ele Usou Aí só muito tempo depois Eu fui descobrir que dá pra usar Eu vou Não usa arma não, véi Como não? Não, não tem Ah, tá É só a habilidade especial dela que precisa de Ah, tá Perfeito Só não vou poder usar a habilidade especial Que é o que dá mais dano, infelizmente Caraca Eu acho que esse cara aqui Brasileiro não deveria Scoop 154 Porra Caralho Não sabia o que ia pegar em mim, véi Toma estampa, por favor Meu Deus, ele me encurralou na parede, véi Agora que eu vi Corre, corre, corre Esse cara é extremamente fuck Como diria meu mano Cadê a porra da... Ah, tá Morri Morri nada, caralho Toma, seu porra Ai Ai Ai, eu fui comido Meu Deus Ai Achei que eu ia morrer, véi Que susto Do nada A serpente voltou Dos mortos E Tô mostrando Nada Arrombado Esse cara aqui Lord Blast Lord Blast Sucumba ao inferno As chamas da podridão do inferno Toma, stun Morre Morre Meu Deus A vida dele Morre Não acredito Olha a vida dele Rapaziada Não Meu Deus A vida dele Caralho Puta que pariu Numa porra dessa Olha a desgraça da vida desse arrombado Puta que pariu Meu amigo Puta que Wil, tu tinha que ver, viado Se eu desse um peido na cara dele Ele morria, viado Ah, mano Que merda Ah, mano Nunca achei que isso ia acontecer comigo Que maldição Tá, vou botar mais um frasco de mana Aqui, né Esse boss aí é memes O que vocês acham? Meu irmão, descobri que minha mandíbula é torta Eita, porra Meu Deus, é, Henrique, eu sou um bosta Muito azar Puta que pariu E eu fiquei tentando dar o ataque leve nele Pra ele morrer mais rápido Eu não vou nem invocar o cara, não Só gasta mana, tá ligado? Não vale a pena E eu nem vou me buffar também Que você vai gastar mana Quero ter mana pra habilidade Oxi Não me lembro como é que desvia dessa porra Que ela mete a cabeça no chão e mete o dedo Pulando, pulando É, mas tem que ser um pulo muito bem dado, viu Porque eu pulei ali É, sim, assim, eu tô ligado Mas é pulando Eu saiba, né Puta que pariu Nossa, eu não tomei porque eu Caraca, foi épico aquilo ali, viu Quem viu, viu Pulando, rolando pra frente Se tu rolar pra frente bem no timing Tu não tome Os I-Frames vão te proteger Da primeira vez ela não deu esse ataque comigo Acho que é porque o cara tava lá perto Batendo nela A lágrima é imitadeira ou o Gaze? A lágrima, não, o Wing Ball O Cavaleiro Banido Ops Primeira fase foi sal Estão no colorau Estão no colorau Estão no colorau Olha o meu dano, pai Vai vendo Vai vendo Eu tô danudo, pai Porra, não foi Desgraça Ah, véi Pixel bugado, hein Culpa da Front Software Começou o inferno na terra, véi Só que pariu Só corre, véi Essa parte aqui é o inferno Essa parte aqui é o inferno na terra, véi Eu odeio essa Sai, caveira desgraçada Sai, caveira desgraçada Caminharei pelo Vale das Trevas Mas não temerei, mago Pois esteja o senhor ao meu lado Toma Toma, cara Da nota de dois reais Toma, figura grega Greca-romana Figura do homem branco Antiguidade clássica Desgraçado Tá jogando Code for 2 Por acaso Nada É porque a cara dele parece Um pouco com a figura Do homem negro Que é do grego Homem negro Caraca O áudio do Will Tá completamente baixo Com a parada do jogo Por isso que eu tô gritando Eita desgraça Eita desgraça Não Tomei dano Agora eu tomei meu elixir Seu arrombado Você vai se lascar na minha mão Agora, hein Vem Ah, velho Ele não tomou Lord Blasfemo Miserável Porra 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 Mano De novo O cara ficou com um de vida Ah, não Puta que paru Ué Ué Ai Ai Caralho Desgraça Velho O cara não tava tomando bagulho O range O range Não tava pegando nele Velho Desgraça Só maluco Ô, velho Que miséria, viu Que miséria Mais uma vez agora Esse desgraçado Desse high card Mano Não é possível, não Isso não tá acontecendo comigo Duas vezes Mano Sério Foi bem umas três vezes Que o range O ataque do range Não pegou Tem que ficar Colado Nesse miserável Pra pegar Essa misera Desse ataque Tá Tem que matar ele rápido Essa primeira parte aqui Porque tem aquele ataque Indesviável dele Foi metade da vida Cordejado bosta Olha isso E aí E esse dano Amigão E esse dano Tá danudo É o escorpião de fogo É o que, pai? O escorpião é de fogo Da talismã Não O dano O cara me deu muito dano Na Na Cabeçada Não tem como Desviar dessa Bomba Desse ataque dele O ataque Não pega Viado Velho Sério Esse bagulho Essa espada aqui Ela tem esse range Bugado dela Dá um ódio Esse ataque dele Não dá pra desviar From Software E aí, velho Minha vida Minha vida Tá Tá Não devia Tá Ah, mano Olha essa Não, agora tu vai morrer Se eu gosto Toma, gostou? Tá aí, morreu Serpente Agora, cadê o O inferno na terra? Tá Que pariu, velho Porra Teria matado Que ele arrombado Se tivesse pegado O range do bagulho É todo estranho É todo estranho Toma High card Gostou, High card? Oh, não me atrapalha Não me atrapalha Seu merda A figura do homem judeu Sai Greco-romano Não, 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 não Não, não Não, não Ai, ai Inferno na terra Inferno na terra Corre Oh What Oh, meu Deus Ah, morri por quê? O que aconteceu? Opa Por que que eu morri? Por que que eu morri? O, 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 o Mano Pera aí, gente O, 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 o O, o, o O, 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 o Pera aí, velho Essa, essa Segunda fase dele aí É O, 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 o Calma O obstáculo do homem judeu médio Calma aí, velho O cara me triturou ali O cara não me deu a escapatória Eu tinha que correr Senão o inferno na terra me pegava Aí eu, eu tinha que correr Olhando pra frente E aí o bicho me matava Uou Uou Tá aí Dei três ataques Nenhum pegou Legal, né Me lasquei Me lasquei Opa Consegui desviar pela primeira vez na minha vida Esse ataque Aprendi, hein Acabou minha mana Ah Opa Opa Fui envenenado Acabaram comigo, velho Pô, gente Essa daqui eu já perdi Já, mano Fui envenenado Lasquei Acabou minha mana Nessa desgraça Morri na primeira fase Puta Que pariu Viu Aí tá Foda, mano Tá Foda Tá Foda, velho A primeira tentativa é sempre a melhor E a segunda também Só que aí a segunda não pegou o range da habilidade E aí Aí eu foi três range perdido Três ataques perdidos Ficou com um pentelho de vida Não morreu porque a front software me fodeu ali, né O Miyazaki aqui tá embaixo da minha cama Dando comando lá pros caras Pra eu tomar no meu boga Fortemente É, cara É, tá É Vai vendo Vai vendo, pô Vai vendo como fica foda Real W Ataque do inferno Toma, minóico Creta Tchau, rapaziada Qual foi, Pedro? Taquini, pariu Peraí Acabou minha mana É foda O que aconteceu, velho? What the fuck Do nada o cara me O veneno dele me grudou no chão É, porra Essa porra é o Finged Sem grade Morreu Teu bosta Quando tiver com pouca vida Não vale a pena Ficar usando a habilidade, rapaziada Senão a gente só toma dano Se a gente morrer na segunda fase Agora você já sabe, né A habilidade, ela Ela dá muito dano Dá, pô Só que, tipo assim O problema é o seguinte O range do ataque dele Meu Deus Me buscou lá na Índia, né Porra Olha isso, velho Eu tô desviando do bagulho O bagulho me dando dano Tá que pariu, viu Aí é foda, né Olha essa porra Graça Mira Certo Invocou um inferno na terra Meu Deus Se isso pega em mim Eu morro Tá, tô sem Sem cura, hein Rapaziada Acabou Morri Puta que pariu Caralho, mano Me fudiram esse boss aqui Vou ficar preso nele Acabou, mano Fudeu Agora lascou, rapaziada Fiquei preso no boss Nem fudendo Era só o que me faltava, viu Só que me faltava uma porra dessa Ficar preso nesse boss aqui Só que faltava Pro mano penurja Por que não deixam usar minha presa do cão de caça aqui Senão esse boss tava fudido na minha mão Nossa, legal, véi Desviei de novo Acho que eu tô pegando a manha de como desviar esse ataque indesviável aqui Acho que bugou o jogo, hein Do nada Ô, Boba Fett miserável O que? Eu desviei perfeitamente do ataque dele Não tinha por que a cobra me engolir ali, hein Ué, joguinho Joguinho Cê tá bugado Vamos desbugar Cê tá atrapalhando minha jogabilidade E eu não gosto disto Olha, olha a porra do Papai Pig, velho Minha Zaki, seu arrombado De novo esse ataque Ainda bem que eu consegui parar ele Antes que ele me abatesse ali Isso não, eu ia xingar todos os nifu-difu envenenado AAAAAAAH Vontade de desenhar, mas não sei o que Desenha essa largarta aí, ó Gigante, essa cobra que tá Me fudendo Pedro O que é? É, eu vou sair, mano Falou aí Beleza, beleza Beleza Tá bom Sem problemas Estamos aqui Até de madrugada É só brotar Vamos, rapaziada Agora vai, hein Vem, cobra arrombada Vem Hum, interessante Realmente Desenha essa cobra aí, ó Essa cobrona Ela é realmente bem bonita O design dela E ela é bem de Nossa Olha isso, gente Eu desviei ali Todo mundo viu Se meu personagem não quis, mano Aí o problema, mano Já não é Já não é meu, tá ligado Já é do joguinho aí, pô Mano, olha isso, gente O range desse bagulho, velho Boca do bicho toda aberta, velho Aí não dá, né, mano Velho, por que que eu tô apanhando pra esse boss, mano Ah, tá ligado Ah, velho Tomei Tomei nada Tomei Ai, tomei Desgraça Meu Deus Esse bicho gigantesco Ataca nessa velocidade Tá bom Tomei nada Tomei nada Tomei nada Tomei nada Porra velho, meu Deus, mano. Caralho, velho. Meu Deus, velho. Ai, adoro cobrona. Meu Deus, velho. Por que eu tô apanhando pra esse bicho, velho? Puta que pariu, velho. Pior que eu sempre apanho pra esse arrombado, né? Esse high card. Que bicho desgraçado, mano. O quê? Mano, do céu. Mas foi uma sequência de merda agora. Foi uma sequência de bosta. Como que aquele primeiro ataque não pegou? O que é isso, velho? Por que não pegou, velho? Mano, pelo amor de Deus. Aí já é sacanagem com o consumidor, com o trabalhador brasileiro. Aí já é pura sacanagem, velho. Como que aquela porra não pegou em segundo? Por que que eu... Tomei no meu boga. Fui envenenado. Fui nada, fui nada. Isso, pelo menos, não. Oxi, eu tô tomando veneno. Por quê? Meu Deus, aquela porra ali do nada, velho. Ah, mano, que isso, velho. Isso aí é pura putária com a minha cara, mano. Isso aí é pura putária com a minha cara, mano. Porra, fui envenenado, velho. Que bosta. Uta, poxa. Tomei uma bola de fogo na minha cara. Só pra ficar esperto. Nossa, tomei. Morri. Mano, o range desse cara me impressiona, velho. Caraca. Pega muito longe essa bosta. Olha isso! Eu odeio você, Raikard. Eu odeio você. Você é o boss que eu mais odeio nesse jogo. Não, é o gigante de fogo. Mas você é um dos arrombados que eu mais odeio. vacilei, velho. Vacilei, vacilei, vacilei. Aqui já era pra eu estar correndo já. É, morri, velho. Ah, velho. Que boss miserável! Eu odeio você, Raikard. Olha isso, velho. Meu Deus, eu odeio esse boss, viado! Mano do céu, velho. Manda a foto dele pra eu tentar fazer quando tu terminar. Mano, eu... Eu acho que eu não vou conseguir te mandar agora, mano. Ó, o nome dele aparece ali embaixo. É Raikard. Aí, pesquisa aí, pô. Tá... Tá aí, tá aí. O tropa de elite... O tropa de elite mandou pra tu... Tropa de elite aleatório, mano. Do lado o cara brota na live. Tropa de elite mandou o nome. É, esse ataque... Quando eu ver que o bicho tá botando a... Eu acho que o bicho tá botando a... Caraca, agora eu humilhei aqui, hein? É, essa aqui. Essa agora vai, agora vai. Aí, bota Raikard e Alden Wing, que é o nome do jogo. Eita, porra. Eita, porra. Porra, eu odeio que isso acontece. Porra, eu odeio que isso acontece. Meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Toma. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vai dar um ataque indesviável agora? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, nesses ataques dele Eu chego bem perto dele Só pra garantir Porra, por que eu fui tomar isso? Se cura, Pedro Merda Meu Deus, foi Foi muita sorte isso Morreu, velho Caraca, velho Que inferno Graças a Deus O bichinho tá só apanhando, coitado Eu tô, mano Apanhei pra cacete Mas Matamos Puta que me pariu Ô, mano Não me lembrava que esse boss era tão arrombado Tão, tão arrombado assim Dá pra upar três níveis Maravilha Deixa eu ver o que é que chupa aqui Acho que é vida mesmo, né? O dano tá bom já Bora ver Peraí Depois que ele morre Essa arma não funciona Bora voltar pra nossa arminha aqui Meu Deus, gente Caralho, mano Boss Filha da Bomba Já bora usar aqui a memória dele Do Radan também Não vou usar Não vou usar a arma dele mesmo Aí a gente vai poder dar mais um upgrade 265 mil runas Vamos conseguir Opa, vários upgrades Vamos conseguir dar Cinco upgrades Com tudo isso de runa Perfeitamente Cinco upgrades Vamos lá Primeiramente vamos ver aqui Se a gente upar só força 558 Só 235 559 Mas eu não vou upar nada disso, não Acho que seria uma boa A gente upar nossa mente Deixar Deixar com bastante mana Tá ligado? Ou a vida logo Quanto distribuir? Dois em vida Três em mana Pronto Perfeito Que nível A gente tá 96 É, né? Tá, matamos o Raikard, né? Agora se a gente for lá na Na fogueira aqui, ó Aí a Tannity vai brigar com a gente Se a gente voltar aqui nessa fogueira que eu tava O Crisol O Cavaleiro de Crisol vai invadir a gente O que fica do lado dela Depois de anos Depois de anos o que? Eu matei? Ou alguma coisa Sua Caraca, velho Graças a Deus Achei que eu não quero sair desse bicho Puta que pariu Meu Deus Mas eu tava vacilando muito, tá ligado? Eu tava muito irritado E não tava muito aprestando muita atenção Depois que eu me concentrei melhor Nossa, eu fiz merda, velho Nossa, eu fiz merda Eu não vou conseguir pegar o Juno Roslow Putz, grilo Tá Peraí, tropa Nossa Nossa, eu não vou conseguir pegar o pedido do Juno Roslow, velho Bosta Não vou conseguir terminar a quest, velho Porque eu matei o Raikard A menina A mulher sai, né Porque eu queria a roupa do Lobo Do Lobo, pô A roupa promocional Do jogo Bosta Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Eu vou conseguir a do Blide A do Blide por si só tá ótima já Vamos matar o Morgoth aqui É por aqui? É por aqui? Acho que é por aqui mesmo, né? É por aqui Vamos matar o Morgoth Tem um humano sinistro aqui Tá Morreu Benção da Tervor Depois de anos matou Ah, tá Certinho Certinho Tudo certinho Beleza Bora matar o Morgoth Tem que invocar a Melina aqui, né? Vamos invocar ela Que ela Ela é muito bacana É aqui No que espalda ela não, né? É É bem aqui do lado mesmo Tocar no sinal de invocação Melina Melinuda Tu acredita que estão duvidando De minha eterealidade? Pode uma dessa? A sua família? Nem a pau Como pode uma dessa, né, velho? Só que faltava Pô Fiz merda Mas tudo bem Usei o bagulho errado E o bagulho certo Ao mesmo tempo Bora, bora Será que é de primeira? Será que é de primeira? Acho que esse vai ser de primeira Caraca, esse cara é cabuloso, né? Esse é cabuloso, hein? Vamos chamar nosso amigo aqui Eu esqueci de novo de upar ele, velho O que é? Nossa me pegou Sai, sai, sai Toma, cocô Mano, a oportunidade que dá Eu tô tentando assistir a tua live, mas é porque eu tava meio culpado Égua, já tá até no Morgoth Oxe, não era dois hits a build, não tô entendendo Não, é dois hits no... Nos primeiros bosses lá, né, mano Mas, pô, dei muito dano nele, pô Foi bem rápido que eu matei Tá ligado? Não era dois hits a build, não tô entendendo Tipo, não, a build, ela é muito forte, pô Ela é muito forte, só que, tipo, dois hits mata os primeiros bosses, né A Renala, o Margit morreu E o... E o Godric também Morreram bem rápido, agora esses daqui são mais avançados Não morrem tão fácil assim, não Tô só brincando Relaxa, eu tô meio relaxado, meu mano Meu irmão, que não é de sangue, porque eu só conheço pela net Ele está duvidando, acredita? Caraca, Alex Esse cara, nem te conheço pessoalmente Tá duvidando da tua eterealidade? Como pode uma coisa dessa? Hello, minha namorada, minha esposa Não consegui beber Perfeitamente Mas Eu tenho uma build de dois hits Se tu quiser Se tu quiser a play Se tu quiser a play Se tu tem uma build de dois hits, mano Aí sim Que massa Tu deve passar mais tempo se buffando do que lutando, né, mano O cara dá uns 10 mil buffs, assim Aí entra na batalha, tá ligado Mata os caras hit-kill Medalhão dos Holds Pior que é O Juno Rogelor ainda tá lá, pelo menos, né Então acho que a gente vai conseguir matar, sim O que é isso aqui? Grande elevador dos Holds A rota dos Holds Tá, bora lá É... Agora sim eu vou conseguir ir lá, rapaz Exatamente, Henrique Henrique, depois eu ouço o teu áudio lá, mano Agora realmente não dá, né Mas depois eu ouço lá, mano Eu falei pra tu entrar só pra tu ver eu matando o Morgoth, mano Não, não, não Não fica, não fica Apreensivo, não Faz o que tem que fazer aí Depois Tu entra Vou ficar em live até daqui a pouco Até mais tarde Quando o Will voltar Acho que quando o Will voltar ainda vou estar em live, velho Vou já falar com ele Pra ele entrar na live Quando ele voltar Pô, mano Queria participar, mas, né Ô, Henrique Não dá pra te participar Primeiro, porque eu tô sem plus E segundo, porque Elden Ring não tem crossplay Pedro, o que é crossplay? Tu é Xbox e eu sou PS4 Não existe nós dois jogar Junto Entendeu? Não tem como Plataformas diferentes Elden Ring e nenhum jogo Souls tem crossplay Então não tem como tu jogar comigo por esses dois motivos Eu tô jogando offline aqui, tá ligado? Porque eu tô sem plus O Will no início da live Ele tava só em carro comigo Não tava me ajudando, não Entendeu? É pra cá lá É pra cá, velho Tô indo pro caminho errado Por outro lado O Will é crossplay? Como assim? Não O Will é de PS5 É Playstation Aí ele consegue jogar comigo Como tu é de Xbox Tu não vai conseguir Entendeu? Porque não existe crossplay Perdão Ele é PS4? Sim, sim Ele é PS5 Mano, preciso voltar a jogar Flopa Meu coitado Tá abandonado É, tem que voltar mesmo Ah tá, entendi Pois é Aí Elden Ring não tem crossplay Eu não sabia disso O Will que me falou Ou seja, não tem como a gente jogar Não existe multiplayer Multiplataforma Talvez ainda lance Mas acho que não Nenhum jogo Souls tem Acho que o Elden Ring talvez não tenha Tá ligado? Mas tem a possibilidade deles inovarem E lançarem junto com a DLC Não tem que ser o crossplay Mas nada confirmado Nada revelado Entendeu? Então é Foda Vamos lá Vamos lá Pra parte de neve Agora rapaziada Aquela parte de neve Cabulosa Vamos só liberar a parte de neve Aqui Porque agora Depois daqui Gente A gente vai explorar Nocron Bora explorar Nocron Aí bora só liberar a parte de neve Subir o medalhão dos Holds lá Pegar uma fogueira Aí a gente volta pra Nocron Porque eu quero fazer a quest da Honey Beleza Agora que eu já matei O Morgoth liberou Eu vim aqui Mas tava fechado né O portão Não estava liberado ainda Não tem como usar o cavalo aqui Bosta Sai seu cocô Ó rola bosta Volta aqui rola bosta O que é isso? Nunca tinha visto isso O rola bosta ficou gigante Tá Poxa Tu vai pegar o Mímico Ou eu sou gordinho? Não Não vou pegar o Mímico não Talvez eu pegue Vai ajudar bastante Mas eu acho que Eu acho Esse Essa cinza aqui Melhor que o Mímico Pra falar a verdade O Engvall O Cavaleiro Banido É bem melhor que o Mímico Tá É Tem muito mais vida Que o Mímico Muito mais vida Aguenta muito mais o tranco Que o Mímico Vé Então É bem melhor Inclusive eu vou upar ele Tá Porque ele não tá upado Vou upar ele A cadeia aqui ó É Aqui ó Lírio do Vale Eu tenho que pegar o Lírio do Vale Do Tumor Do 2 Aí eu vou upar o 2 O 3 O 4 5 6 7 Tem o 7 Tem o 7 Então eu vou upar Vou upar ele Já já Eu vou lá pra Nocron Pra Eu vou lá pra Nocron Pra fazer a quest da Honey Mesmo Henrique Fazer a Ou eu sou gordinho Não tanquei Terras proibidas Não tanquei Ou eu sou gordinho Bateu saudade Do meu gatinho Meu xodozinho Que não tá mais com a gente Pô mano Meus pêsames Eu sei muito bem Como é perder Animal mano É Muito triste É muito Muito triste Eu sei bem Meus pêsames Oxi Oxi Vamos rushar Essa parte Rapidola Aqui né Rapaziada Mas eu acho O final do Frenese O melhor Não Eu vou fazer a quest da Honey Porque eu quero a roupa do Blide Quero a roupa daquele cara Sabe aquele cara alto Metade homem Metade lobo Pois é Eu quero a roupa dele É por isso que eu tô fazendo a quest da Honey Mesmo Eu quero a roupa dele mesmo Não tô fazendo por Duvido tu matar a gárgula Tá bom Tem uma estaca de Marika aqui né Não vou ficar morrendo E voltando E refazendo todo esse caminho não Eu vou matar essa gárgula sim Só que não agora Deixa eu ver se eu dou dano nela Legal Eu não dou dano Eu vou pegar a fogueira daqui mano Aí eu Eu mato ela tá Pera aí Aqui tem uma fogueira Pegar a fogueira aqui Aí eu mato ela Calma Essa gárgula é embaçada Só não é mais Tá porra O bicho entrou aqui Só não é mais embaçada Do que aquela que tem na frente Tá aquele Esse bagulho aqui ó A gárgula mais embaçada do jogo É essa daqui ó Porque tem várias gárgulas Mas essa que tá aqui na frente Do santuário berthial É a mais embaçada de todas Bicho difícil da Me bufar aqui né Bora matar essa gárgula aí Tô com 97 mil runas maluco Agora que eu vi Cadê a porra da gárgula Cadê Vem gárgula Vem gárgula Desgraçada Tem que upar Essa minha Bomba desse Cavaleiro Aang Vou aí mano O cara morre muito rápido Eu vou upar ele O cara tá level 1 também né Tem que dar uma forra pra ele Acho que eu vou fazer Ela tomar stun rapaziada Se liga Ah velho Desviou Eu que desvio Dos teus ataques Não ao contrário Toma Sua cocô Uh O que Eu apertei pra me curar velho Não me curou velho Ah velho Roubado mano Roubado 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 Pra cacete mano Eu apertei pra me curar velho Muito roubado Muito roubado Muito roubado Tem uma lá em Nocoron Que são duas na mesma luta É complicado Tipo Sim Mas Mas elas Elas tipo Elas tem pouca vida Entendeu A mais embaçada de todas É a que fica na frente Do santuário bestial Tipo Ela tem muita vida Ela é muito cabulosa E dá muito dano Tá ligado Ela é mais forte E ela é Estrondosamente forte Propositalmente Que é pra tu não matar ela Tão cedo Tá ligado Porque ela protege lá O santuário Aí o cara que teleporta Que vai pra Que pega aquela armadilha Lá Teleporte Tá ligado Que fica naquela parte Do lago do dragão O cara que pega aquilo No início do jogo Não entende nada Tá ligado Porque a gárgula É difícil pra cacete Ela não toma dano Vem ver O que? O que? Morri É foda né? Vou matar essa porra não Vou perder tempo aqui não Era pra ter matado de primeira Eu considero que eu matei Tá ligado Matei Tá ligado Porque Eu apertei pra me curar Ali no início Na primeira tentativa Não Não foi a cura Eu apertei quadrado aqui Tá ligado E não curou Então Aí a culpa já não é minha Né pai Então Não vou perder tempo Aqui não Vem Papo reto Vou subir o elevador Pegar uma fogueira Lá em cima E ela nem deve dar Tanta runa Nem dá tanta runa Isso aqui Vou ganhar 10 mil runa Só dessa gárgula aqui Então não tem porquê Eu tá perdendo meu tempo Aqui Tá ligado rapaziada Tenho que explorar Nocron lá E explorar Nocron Demora Entendeu? Eu tenho que matar A lágrima e a mitradora Então eu que não vou perder Gastar a minha beleza Aqui Certo? É gente Acho que tá foda Né mano Personalização de picas Sombras da guerra São pirocas Bem fudidas Analisadas Bem arrombadas Que gozam E bunda Nas bundas De pessoas Com uma pica De amolação Vamos lá Pegar minhas runas Aqui né 97 mil runas Nem sei onde eu peguei Essa junta Ah foi no Morgoth Né É eu não gastei Depois que eu matei O Morgoth Vai direto Vai direto Pro meu Tudo bem Zezo 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 é moleque Safado Ai ela entra aqui né Beleza Vamos ver o que a gente pode upar aqui Pra ser bacana assim O que a gente pode upar né Véi Pode vir uma porra Até duas Mas você só me ensina Mas você só me ensina Hum Hum Vou botar no Bougan O que? Eu vou botar no Rock Não sei o que Não sei o que Lá mano Ei mano Ei meu mano Opa mais o Vigor Vigor Hum Real Vamos upar mais o Vigor O Henrique é um cara sábio É um cara que sabe Não improvisa O que que essa leitora de dedos quer? Mostrar mãos A frente fica a terra das chamas dos gigantes E o caminho adiante é proibido Escute-me A queima da terra vira o primeiro pecado capital Provocá-la a liberar a morte destinada E destruirá o próprio mundo Quem se atreveria a te dar uma tarefa dessas? Com certeza não foram os dedos Vamos lá Queimar as térvores Henrique É o primeiro Queimar a térvore É o primeiro grande pecado capital Primeiro pecado capital Pra tu atacar mais vezes Meu Deus O Henrique é um cara muito sábio Viado Depois vocês me dizem Ah o Henrique é burro O Henrique é burro Esse cara é burro Velho vocês não sabem o que vocês estão falando O Henrique é o cara mais sábio que eu conheço Perfeitamente Montanha dos gigantes Me lembro que a primeira vez que eu cheguei nesse local aqui Eu fiquei embasbacado E falei que o desafio seria Grande Velha leitora de dedos Caralho Meu pescoço Deu uma estalada Meu Deus De vez em quando eu dou uma estalada forte no meu pescoço também Beleza rapaziada O que eu disse A gente pegou aqui a primeira fogueira Agora Essa região toda aqui da montanha dos gigantes Estou com preguiça de explorar em live Nessa live aqui Então eu vou explorar tudo em off Eu volto na próxima live E a gente Mata o bode do castelo sol Que é muito importante Porque vai pegar a outra parte Do medalhão da árvore Da árvore sacra lá Tá ligado Então é muito importante A gente vai matar também Outros bosses daqui Que eu não vou me lembrar E aí vai chegar no gigante de fogo E na malenha E só aí a gente vai Demorar pra poder fazer outra live de Elden Ring Beleza Mas já acabou a live? Não, não, não Agora a gente vai explorar A gente vai explorar Nocron Agora a gente vai explorar Nocron Aqui ó Cratera da Estrela Cadente Porque quando eu matei o Radan No início da live Abriu aqui né Então agora a gente vai explorar Essa parte aqui E vamos lá pra terceira igreja de Maricá Mec, mec, life Caralho Tô mec, life Tô mec, mec Tô mec, life Tô mec, mec life Tudo, 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 tudo Que o meu amor Vou por você Te mato no improvisado Veio Beleza Terceira igreja de Maritaca Marica Estamos em um grave Depois de muito tempo Meu Deus Beleza rapaz Morreu otário Beleza rapaziada Bora entrar na cratera do Radan Lá tem um Temos um Lá na cidade Perseira de Nócaron Temos diversos bosses Interessantes Como por exemplo A Lágrima Imitadora A Lágrima Imitadora Também tem o Astel É o Astel lá Henrique é lá que tá o Astel Acho que é lá É lá que tá o Astel Aquela raposa de nove caudas gigantescas Com cabeça de caveira Que parece mais o seu pai Do que qualquer coisa Certo Toma seu bosta Eu acho que sim Não tenho certeza Eu não sei se é lá Ou se é no Rio Einzel Que é essa parte de cima Aqui ó Eu não sei se é lá Não acho que é Sei lá A gente vai descobrir Mas é isso Tá porra Tinha me esquecido Que era grande Assim essa caratera Caraca É muito grande Um traidor a menos Em frente para Nócaron Então Vai na frente Eu acompanho Quem foi que deixou isso aqui O Blyde? Blyde o Homem Lobo Vamos descendo Rapaziada Tinha me esquecido Que era grande Assim esse bagulho Aqui Você é louco É muito grande Radão Esburacou a terra Aqui né mano Cara arrombado O cara morreu Mas Morreu sendo um Arrombado desse Ué Porra É pro outro lado Beleza Rapaziadinha Do Tik Tok É pro outro lado Essa misera Se eu cair aqui Eu vou morrer né Vou nem testar Não quero voltar muito longe Até porque A vida Beleza Chegamos Tem muitas coisas Interessantes aqui Primeiramente Por aqui por perto Tem a lágrima imitadora Henrique Eu acho que sim Né meu mano Não é tão no início Assim Mas é numa parte Parecida Tá ligado Por isso que eu acho Que eu pensei Que era aqui Mas não é aqui não Tô chapando É numa parte Parecida com essa Mas não é aqui É Tem que fazer Mó rolê Pra pegar a lágrima imitadora Acabei de lembrar Sebo Soporífero Gosto Olha Nócron Cidade eterna Pra sempre Essa cidade aqui Meu mano Vou sair aqui Dá um cochilo Se der eu volto Beleza Dei Eu não sei direito Onde tá Mas se você quiser Que eu saiba Eu vou agora Providenciar isso Bom jogo aí Muito obrigado Alex Sharks E Henrique Alex muito obrigado Pela sua presença Valeu por tudo aí E é isso Alex Tamo junto de verdade Cara Você é um moderador Exemplar Você fica na live E dá uma surra Nos outros moderadores Que não fica nos outros moderadores Entendeu Você Você é uma É um exemplo Muito obrigado Alex Perfeitamente E Henrique Não precisa Não precisa meu mano Muito obrigado mesmo Mas não precisa Porque eu já tenho Uma lagrimetadora melhor Que é a do Engvall né Eu só quero que você Providencie pra mim Onde fica Henrique Se você puder ver pra mim Onde fica Lírio do Vale De Túmulo 2 Verifica pra mim Por favor Meu amigo Henrique Onde fica isso Meu Deus Gente Fudeu Eu vou voltar Muito longe Muito longe Vocês não tem noção Quão longe eu vou voltar Puta que me pariu Merda véi Nossa véi Meu Deus Fiz merda Não era pra eu ter morrido É porque eu achava Que realmente dava Ali o pulo Mas Passou longe Meu Deus Eu vou voltar Muito longe A não ser que salve Puta merda Velho Cacete Nossa Maluco Voltei longe Pra cacete Ah mano Isso não se faz Tinha que ter um Checkpoint Lá Quando a gente Chegasse Na cidade Inocron Caraca Que merda Foi Botei Muito longe Meu Deus Ó o outro Achando que vai me matar Eu sou a porra Do maculado Escolhido Pra derrubar A térvore E me tornar Lorde Pristino Seu bostinha Então acho que Chegamos no Buracoid No buraco Do Radan Aqui Lá ele Mano Fica em uma catacumba Pode me dizer Pode me dizer o nome Da catacumba Meu Deus Será que eu morro Puta merda Porra mano Que Porra Que bosta Pra poder É bem no início Porque pra dar O dois Tem que ser Bem no início Mesmo Tá Já já Eu vejo um vídeo É só chegar lá embaixo Pegar uma fogueira Tá difícil Aqui né Se estabelecer Lá embaixo Puta merda Tá Que Pário Que Bela Bosta Não Pô Tá na Mansão Vulcânica Mansão Vulcânica Sério Oxi Mas aqui Parte da Mansão É umas Ruínas Que tem Lá Ah Eu sei Henrique Não é aquela Parte que tem Um pão de caça Aquela parte Que tem que Bater na parede Aquela parte Que tu tem que Bater na parede Pra poder Entrar Não é aquela lá Oxi Como assim Não é nessa Parte Porque Essa é as Únicas Partes Que Parecidas Com ruínas Que eu conheço Sobre a Mansão Vulcânica Acho que Não é não Na Mansão Vulcânica Numas Ruínas Que tem Na Mansão Vulcânica Caraca Essa é nova Pra mim Não sabia Que tinha Ruínas Na Mansão Vulcânica É a Única Parte que Eu acho Que Se parece Com a Descrição Que tu Tá Falando De Ruínas Na Mansão Vulcânica Ruínas De Wild Mano Não é Eu acho Que é Nessa Eu acho Caverna Das Águas Ferventes Ruínas De Wild Alguma Coisa Assim Acho Que Tu Tem A Fogueira Que Fica Próxima Colina Com Vista Pra Cima Tá Aqui Ruínas De Wild Wind Dawn Wind Acho Que é Essa Essa Aqui É O nome Da Fogueira Colina Com Vista Pra Cima Acho Que é Essa Né Mano Ruínas De Wind Dawn É Ah Tá Então Eu já Vou Marcar Aqui Que Depois Eu vou Lá Deixa Só Eu me Estabelecer Aqui Em Nocron Pegar Uma Fogueira Aí Eu vou Lá Pegar Porque Eu preciso Upar Minha Lágrima Imitadora Pra Me ajudar Nos Bosses Que Ela Tá Muito fraca Nossa Era Só Pegar Por Aqui Vem Sou Muito Burro Acho Que Eu tô Um Pouco Forte Pra Área Rapaz Me Lembro Que Quando Cheguei Aqui De Mago Da Primeira Vez Eu dava Muito Pouco Dano Nessas Lágrimas Imitadora Essas Daqui Eu tomava 3 Kill Valeu Valeu Henrique Valeu Aí Pela Pesquisa Mano Me ajudou Tamo Junto Vou Já Lá Só Vou Pegar Uma Fogueira Aqui Aí Eu vou Lá Meu Deus Que Perigo Desses Caras Me Derrubarem O Cara Ficou Com De Vida Literalmente Tem Alguma Coisa Aqui Que Eu Me Lembro Né Pedra De Forja 5 Mano Tu Tem Uma Chave De Pedra Tenho Tenho Qualquer Coisa Eu Compro Mas Eu Tenho Cadê Vai Fica Aqui Pera Perdão Tenho 5 Tenho 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 Precisa Pra Entrar Lá Né Já Imagino Que Precisa Ae Uma Fogueira Graças Ae Uma Fogueira Ali A Lagra Imimentadora Fica Bem Ali Precisa Pra Alguma Coisa É Precisa Pra Entrar Toda Ruína É Assim Tá Mas Como É Que Eu Vou Chegar Nessa Parte Daqui Agora Né Tem Essa Fogueira Aqui Hum Vamos Lá Lá Tem Um Como É Lá Tem Aqueles Barqueiros Roxos Que Invocam Caveiras Gigantes Pois É Lá Tem Um Então Eu Acho Que Eu Vou Ter Que Matar Esse Boy Da Caveira Do Barqueiro Pra Poder Facileir Minha Vida Véi Bom Que Eu Já consigo Umas runinhas Também Mas Não Grande Coisa Também Essa Parte Do Jogo É Um Poco É Um Poco Fácil Pra Pro Meu Nível Que Eu Tô Né Então Não Vai Dar Grandes Coisa Ah Tá Já Passei Por Essa Parte Mas Aqui Vai Me Dar O Lírio Do Vale Do Túmulo 2 Ou Vai Me Dar Sino Pra Eu Comprar Aqui Ó Ó O Barqueiro Lá Aí Bora Procurar Alguma Entrada Aqui Pra Algum Lugar O Sino Tem Tipo Uma Daquelas Estátuas Que Indica Onde Tá A Catacumba Ah Tá Sim 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 Pera Aí Tá Por Aqui Véi Tá Por Aqui Eu Tô Perto Aqui Ó Aí Ó Vou Ter Que Usar Uma Chave De Espada De Pedra Em Algum Canto Aqui Cadê Aqui Chave De Espada Porra Ué Talismã De Draco De Pérola Mais Um Aumenta Muito A negação De Dano Não Físico Ué Mas cadê A catacumba Não é Aí Hum Ops Acho que Não é Aqui Rapaz Gastei Chave De Espada De Pedra Que Bosta Tá Nosso Mano Henrique Mandou A Cal E Disse Que Não É Aqui Aqui Tem Cara De Ser Aqui Ah Ah É Ali Ó Só que E aí Como é Que a Gente Sobe Aqui Né Acho Acho Que Não Tem Como Acho Que Deve Aí Deve Ser Tipo Uma Saída Tá Ligado Pra Catacumba Tem Que Encontrar Aquela Estátua Ops Achei Achei A catacumba Vé GG GG Catacumba De Windown GG GG Acho Que É Catacumba Catacumba Aí GG GG Agora Agora Meu mano Henrique Bora lá Mas peraí Eu vou conseguir Matando Boys Como é Que Como é Que É Meu mano Eu vou conseguir Matando Boys Ou o que Ai Que Isso Oh Fuck Matando Boys Beleza Beleza Tem Que Puxar Alguma Bomba Pra Abrir Aquela Porta Lá Alguma Alavanca Que Isso Ah Meu Deus Eu Lembro Disso Tinha que ser Mesmo Tem Alguma Coisa Aqui Ok Direito Direito Vale Do Tumulo 5 Bom 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 Meu Deus Essa catacumba Aqui é um inferno Eu lembro dela Puta merda Oxe Oxe Falou seu otário Oxe Me dá dano Logo 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 Me curar Aqui Não sou Nem Besto Nossa Acho Que Que Isso Acho Que Aí Eu Me lasquei Gente Acho Que Eu não Vou Ter Tenho Quatro Perfeito Ainda Tenho Que Isso Ele Subiu Aqui Mas Que Porra Ele Subiu Sai Sai Nossa O cara É muito Cabuloso Morri Eu tinha me esquecido Que esses caras Subiam escada O cara Me zaralhou O maluco O cara Foi buscar O cara Vai ser Um cu Para passar Não vai Não vai Sabe por que Henrique Porque Aí vai Eu faço Tudo isso Aí no final O sino Não é Do Lira E do Vale Do Túmulo Dois Tá ligado É tipo Do quatro E do cinco Que eu não preciso Imagina Isso é engraçado Quando Chegasse segunda Feira na escola Tá ligado O Henrique Ia O Henrique Ia morrer Na vida Real Mentira Jamais eu faria isso Com meu amigo Henrique Meu parceiro Meu irmão Camarada Meu amigo De tantos caminhos E tantas jornadas Tá vamos lá Agora a gente já sabe Que tem aquele Bosta lá Que a gente tem que matar Ele Senão ele vai Perseguir a gente E eu já abri Lá o bagulho Então tá tudo bem Eu era pequenininho Tipo Plutão Um Plutãozinho Um Plutãozinho Meu Deus Meu Deus O cara me chupou Por trás Beleza Beleza Não mano Relaxa Tenho certeza Tô bem Tô bem relaxado Henrique Talismã de escorpião Elétrico Bacana Aumenta muito Minha negação De dano Contra dano Elétrico Bom Aqui temos que Ops Bom gente Aqui Eu realmente Não sei O que temos que fazer Pelo visto Quando pisamos Acho que temos que Ali né Temos que Cair Aqui Eu chuto Que sim Temos que Cair Aqui É nessa Parte de Baixo Ou nada A ver Eu acho Que é na Parte de Baixo Acho que A gente Tem que Cair Vamos lá Vamos Cair Perfeitamente É isso Mesmo Ah é óbvio Que ia ter Alguma coisa Aqui né Que ia atrapalhar A minha vida E aí eu vou ter Que pegar Aquele atalho Ali agora Vai ser bom Ah não Eu pego o atalho Abre essa porta Por favor Abre Obrigado Toma Caranguejo Otário Toma Seu bosta Tá Rapaziada Agora vamos Sentar na fogueira Ali né Pegamos um atalho Bom ali Vamos sentar na fogueira E vamos voltar Pelo atalho Né Vamos lá Cada susto que eu tomo aqui Vamos lá Sentamos na fogueira, agora bora Sou muito badass Bate, não para Quando você senta na vara Hum, bacana Acho que eu me lasquei Perfeito Inferno Caraca, velho Catacumba difícil do cacete Eu realmente não sei o que tem que fazer Bom, aqui é realmente complicado Oxi Ah Você Velho Eu não acho que dê, velho Acho que não dá O que tem que fazer, velho Você está aí, Henrique Você sabe o que tem que fazer aqui, mano Não estou entendendo Sai correndo Sei lá Não, mas acho que não dá tempo, tá ligado Acho que se eu sair correndo Eu morro Que nem um Um cocô Deixa eu ver aqui Beleza Enquanto isso, rapaz Deixa eu ver se tem alguma Alguma coisa secreta Aqui Acho que perfeitamente Não tem nada secreto Por aqui Tu não colocou nos status O link Obrigado, mano Vou colocar lá Perfeito Eu jurei que eu tinha colocado, velho Jurei que eu tinha colocado, mano Não ia ser Roblox? Não Não, mano Pior que dá Dá? Tá bom, então Porra Inferno O Everton O Everton É otário Tá ligado Não é que deu mesmo? Caraca Que inferno Ah, mano Tá Aquele cara ali Eu vou ter que me preparar Pra ele, hein Viu, rapaziada Tem outro cara ali ainda Ele tá em alguma Coisa ali, né O que ele fez Ele não respondeu Não me respondeu Ele visualizou Todas as minhas mensagens Perguntando É, vai ter live Aí ele visualizou E não respondeu Aí eu fiz de O Deming Que eu tava querendo fazer A continuação Oxi Ah, tem dois manos Agora que eu vi Bostinha Beleza Graças a Deus Puxa essa alavanca Agora tem que saber Qual é esse boss aí, mano Dessa catacumba aqui, velho Caraca, mano Qual será o boss Dessa catacumba aqui Que eu não faço A mínima ideia Eu nunca vim aqui Tô vindo aqui Pela primeira vez É isso Relaxa Já é Tô bem relaxado Tô bem relaxado Aqui, mano Vamos lá É esse Se meu mano Henrique Diz que é esse É porque é esse Então nem vou me preocupar Certo Meu mano Henrique É completamente Expert nesse jogo aqui Ó, eu sei que eu não vou Eu sei que eu não vou Nem precisar de extras Vou matar esse cara aqui Porque eu vou querer Eu quero me buffar Antes de entrar no boss E ele não vai deixar Oxente Mas vocês são um saco, hein Papo reto mesmo Tá, gente Gente Adomi monte, boy Eu vou logo Sentar na fogueira logo, né Eu faço desafio Oxe Ou eu faço desafio Sem extras Que do lado da fogueira Nem vai fazer diferença Hum O que ele fez Com o meu cu dele Basta O Everton é bem safadinho Realmente Beleza Bora ver Qual é o boss Será que é aquele cara Magrelo De cabelo grande Que eu tô pensando que é Oxente Tu de novo Já enfrentei uns mil bichos Desse, mano Oxe Caraca Essa rapidez dele, mano Caraca, mano Esse foi Acho que Acho que esse aqui Esse aqui é realmente O boss mais difícil Que eu já enfrentei Na minha vida Esse é perfeitamente O boss mais difícil Que eu já enfrentei Na minha vida Ai, ai, ai Beleza Conseguimos o sino Do lírio Do vale do túmulo Agora bora entregar Para as velhas gêmeas Idosas E aí a gente vai Comprar o bagulho E vai upar Nosso cavaleiro Envol Até o talo, véi Não até o talo, né Até o mais sete Mas aí Mas aí depois A gente pega O mais oito O mais nove E o lírio Do vale O grande lírio Do vale do túmulo Acho que inclusive A gente consegue Lá inocron isso, né O grande sim Acho que Perfeitamente Vamos lá, rapaziada Vamos lá Para a mesa redonda Mesa da graça perdida Vamos lá Uma safada Salve gêmeas idosas Sino de Ben Não, não quero isso não Oferecer um sino Tem vários sinos Aqui, né Tá aqui Lírio do vale do túmulo Dois Beleza Compram uma chave De espada de pedra Por favor Vai que a gente precisa Para mais alguma coisa Importante depois Beleza Agora que a gente tem Até o mais sete Bora upar Cadê Nessa loirinha Aqui, rapaz Salve loirinha Há pouco tempo Alguém começou A ficar espreita Do lado oposto Da mesa redonda E eu consigo escutar Mesmo daqui O uivo e o lamento Dos espíritos Temendo uma maldição Posso até ouvir A própria repulsiva Uma abundância De espíritos Em uma carcofonia Interessante Nem consigo imaginar Quanto sofrimento causado Nem mesmo Os enxertos Fizeram Ongos Você deveria manter a distância Sei que você é forte Mas por favor O uivo O uivo Acho que é o Blide, né O cara tá ficando doido Já Oxe Eu não tenho O 4 Como não? Como eu não tenho O 4, véi? O que? Tá aqui Lírio do vale De túmulo 4 Não entendi Ah É Lírio do vale Fantasma Eita porra É foda Eu não sabia Meu Deus Pedro Foi mal Não, não, não Erro meu Foi erro meu Eu não sabia Eu achava que Eu achava que era O Lírio do vale Do túmulo Que upava O Engvall Mas gente O que upa o Engvall É o Lírio do vale Fantasma Ah A culpa foi minha A culpa foi minha Eu não vi isso Não, não, não A culpa foi minha Fica de boa Pelo menos Eu já tenho O Lírio do vale Fantasma grande, né Pra upar ali no máximo Tá, então Já que é assim A gente vai precisar Do 4 5 Do 6 E do 7 A gente já tem Do 8 Do 9 A gente vai precisar Do 4 5 8 9 4 5 8 9 Lírio do vale Fantasma É outro rolê Pois é Não se preocupe Bom, a gente upou ele Até quando? Até quanto? Até o 3 Vamos voltar lá Pra Nocron Que eu acho que Lá é Nocron Tem, mano Cadê? Lírio do vale Fantasma É outro rolê Rapaziada Pô, erro meu Erro meu Eu não sabia Que ele era upado Com Lírio do vale Fantasma Eu achava que Lírio do vale Fantasma Era só pra Lágrimas lendárias Não sabia Que era assim O bagulho Não sabia É, vacilei Vacilei Foi mal aí A gente gastou Todo tempo Muito tempo Na catacumba Por nada O erro foi meu Henrique Mas você fez seu Você fez sua parte Tá ligado? Sua parte você fez Muito obrigado O erro foi meu Realmente Eu não me atentei Que era Lírio do vale Fantasma Não me atentei Sino do catador De Lírio do vale Fantasma 1 Esse é o 1 É, mas acho que O 1 vende só O 1 vende Do 1 até o 3 Não vende O resto Peguei o sino 1 Aqui Lágrima larval Opa Pra quem quiser Trocar de build Misa de soldado De escudo Gancho Ó, aqui ó Será que é o 4? Toma 3 3 Tem 3 Tem o 3 aqui Não tem o 4 Uma hora a gente vai achar O do 4 Só questão de tempo Uma hora Uma hora aqui embaixo Eu acho que lá Naquela parte aberta Que tem que acender as chamas Pra matar aquele alce Acho que deve ter muito, mano 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 É melhor tu continuar A quest da Hany Porque só dá pra pegar o sino Que tu Tu quer Lá Tem que ter passado Lá pelo blight Onde tu pega a boneca E tal Uhum Sim, sim Não, no caso Eu não quero o sino Não Eu quero só Por enquanto Só o item mesmo O sino Eu não quero não Só vou pra Essa cinza mesmo, mano Tá ligado? Não vou querer o sino não Acho que é desnecessário Pegar o resto Eu acho Eu só quero o item mesmo, mano Só umzinho Só um Tá ligado? Só um Vê onde é que tem, mano Tipo, onde é que pega mesmo Se tu puder ver aí pra mim Aí eu vou lá rapidão A 4, 5 A 8 e a 9 Não precisa por agora Mas 4 e 5 Vamos matar a lágrima imitadora aqui Só a 4 e a 5, Henrique Se tu puder ver pra mim aí, mano Eu vou agradecer demais Vamos se bufar aqui Vamos se bufar aqui Caraca, eu sou muito fraco, hein, velho Eu sou muito fraco, mano Morri muito fácil Será que o Henrique foi ver? Acho que ele foi Nossa, o Henrique é um cara muito legal, mano Tá pro reto O cara foi ver o bagulho pra mim Daqui eu posso pegar o cavalo Que eu me lembro Meu amigo Patife Eu vi essa parte todinha aqui pelo Patife, mano Quando eu tava com a build de mago Aí eu queria saber onde é que tinha um item bom, tá ligado? Aí eu andava Aí eu via os vídeos tudo do Patife O Patife fazia os bagulho pra mim Caraca Ganhei um bagulho Ganhei uma pedra de força sombria dos 5 do nada, velho Acho que é porque o rola bosta Se matou atrás de mim, tá ligado? Aqui Ó, aqui Nessa parte aqui talvez tenha, hein, velho Vamos pegar uma fogueira aqui Que vai ser importante Ó Ah não, isso aqui é Lirid Trina É Mano Tem Um que fica lá em Kaili De uma catacumba Que tem Onde é que tem uma fogueira aqui embaixo, velho? É Beleza Pode me dar um ponto de referência? Não, peraí rapidinho Você pode me dar o nome da catacumba? Vai que eu já tenha E se eu não tiver Você pode me dar um ponto de referência Olhando o mapa do cara? Por favor Caraca, tem um lobo de radagon aqui, mano Já me esqueci Vem, lobão Meu voto é no lobão Vem pra, lobo Tá, poxa Morreu, lobão Foi mal aí meu, véi Batei o lobão, mano O cara mereceu, tá ligado? Certinho Meu voto é no lobão Meu voto é no lobão Mano Mano, uma referência é a catedral da comunhão do dragão Putz Acho que eu não tenho essa fogueira da catedral da comunhão do dragão, véi Vou já ver Só pegar Só ficar num lugar Deixa só eu ficar num local seguro aqui, né Meu Deus Caraca, véi Fui tudo Fui bombeado ali É aquele lugar onde tu pega os encantamentos dos dragões Tô ligado, mano Só que eu não sei se eu tenho a catedral, véi Deixa só eu chegar num local seguro aqui Já vejo isso Rapidinho, Henrique Falta Acho que falta uma Uma fogueirinha Um foguinho pra acender Cadê? Bora ver É, falta um fogo, véi Onde tá esse um fogo? Boa pergunta Acho que tá bem escondido Ou não Deixa eu dar uma olhada melhor pra cá Aqui já foi Deixa eu ver aqui em cima Ó Não tem uma área secreta pra cá, véi Ah, tem, né Talvez esteja nesse lugar grande aí Tá, puxa E agora, véi Como é que a gente sai daqui? Vou ter que pegar a fogueira da lágrima imitadora de novo Morri Opa, morri não Ah, aqui não morre Deve ter alguma volta pra cima por aqui Beleza, legal Ah, achei Bacana Beleza Tô num local seguro aqui Não tem ninguém me perseguindo Deixa eu ver se eu tenho a fogueira Deixa eu ver se eu tenho a fogueira Pior que eu não me lembro onde é essa catedral, mano Por aqui, né Aqui, isso aqui Catedral da comunhão do dragão É, achei, tá aqui Só que agora eu não Não vou saber onde é que tá o bagulho Tá, achei a fogueira Eu tenho ela Eu vou só matar o alce O alce doidão aqui O alce que dá a lembrança e etc Matar ele aqui Aí eu Depois que eu matar esse alce aqui Eu vejo pra Eu vejo lá pra tu, Henrique Pera aí, mano Maravilha Eu matei Um outro alce desse, né Tem dois Tem esse aqui Campo sagrado do chifre Tem esse Eu matei O outro Eu matei esse Então Só falta esse aqui mesmo Que aí eu mato os dois alces Esse alce aqui é muito fácil Não tem desafio nenhum Toma muito dano E é isso Então Podem ficar tranquilos Que vai ser rapidinho Essa catacumba É daquelas que tem parede falsa Hum Entendo Ó Que bicho arrombado Ele pula Ele pula, viado Como é que eu vou bater nesse bicho Não tem um Corre! Meu Deus! Eu não sabia dessa skill dele. Ok, fiquei com medo. Confesso que ele me caguei, velho. Caraca, ele se curou, mano. Nossa, eu não sabia dessa skill dele. Eu quase me caguei nas calças aqui. Você é louco. Olha o que arrombado. Morre! Morreu. Lenda derrubada. Lembrança do ancestral real. Caraca, esse bicho aqui, eu não sabia dessa skill dele, mano. Me caguei nas calças. Acho que ele só usa quando a gente chegar perto. Porque a minha primeira vez que eu matei esse bicho aqui, eu só matei uma vez, né? No meu primeiro save. Eu real não sabia, mano. É porque eu só ficava de longe, aí ele não usou essa skill. Caraca, mano. Ué, eu não volto não. Achei que eu ia ser teleportado automaticamente. Bom, a última fogueira que eu tenho é essa aqui. Então bora, né? Pois é, bora ver o bagulho pro Henrique, mano. Da minha... Da catacumba, velho. E essa catacumba é daquelas que tem parede falsa. Beleza. Beleza, meu mano. Henrique, bora lá. Bora lá pra ver o bagulho. Bora ver se tem alguma... Primeiramente, bora procurar pelas redondezas aí. Pra ver se tem alguma estátua perto, né? Cadê? Catedral da Comunhão do Dragão aqui. Vê se tem alguma estátua... Aquelas estátuas que levam pras catacumbas por perto, né? Bora ver. Mas Henrique, responde uma pergunta pra mim rapidão, mano. Lá tem a 4 e a 5, ou só tem a 4, ou só tem a 5. Como é que é? Você sabe me dizer? Não. Cadê? Bora ver se a gente acha a estátua por aqui. Castelo do Radan ali. Tem que descer o penhasco. Calma. Henrique, você ouviu minha pergunta, mano? Você sabe me dizer se lá tem só a 4, tem a 5 também? Caraca, dá pra ver... Caraca, dá pra ver... A caratera do Radan daqui, mano. Que massa. Tem que descer o penhasco. Tem a 5. Hum, tem a 5. Beleza, aí só vai faltar a 4 depois. Meu Deus. Ah, velho. Mano, eu juro que eu não queria... Mano... Que porra foi essa, velho? Eu só queria sair, tá ligado? Eu só queria dar a minha volta. Só que aí o meu cavalo, quando o nosso personagem vira pra trás, ele meio que dá uma andadinha pra frente. Foi nessa andadinha que eu caí. Que bosta. Não, pô. Tu tem tipo... Não, pô. Tem tipo um estúmulo que dá... Que dá pra tu fazer parkour. Ah, tá. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Pera aí. Tem que descer o penhasco. Achei. Tem aquele pássaro dos infernos ali. Se ele me ver, eu tô lascado. E aí, cara. Pera aí. Deixa eu pegar minhas runas. Eu tenho mais de... Eu tenho um monte de runa. Pera aí. Tem que pegar minhas runas, velho. Que eu morri e não peguei. Ah, merda. O pássaro me viu. O pássaro persegue até o... Até o fazer bico. É no final dessa estrada aí. Beleza, meu mano. Pera aí. Só pegar minhas runas ali, mano. Que eu morri e esqueci de pegar. Ó, o pássaro ainda... Esse pássaro persegue até... Olha isso, mano. O pássaro tá vindo com sangue nos olhos. Sai, pássaro. Oh, o pássaro, tá vindo com r Conservação. Oh, o pássaro está vindo com sangue. E aí, pássaro até... E aí, pássaro até... E aí, pássaro tá vindo comandei... Bora descer os túmulos lá de novo Olha o cavaleiro aqui No final dessa estrada que o Henrique falou No final daquela estrada ali Pera aí, mas qual das estradas ele está falando? Essa daqui? Ali é o castelo do Radan É pra cá? Achei Ah, tá ali, tá ali, tá ali Beleza Achamos Olha o pássaro miserável, velho Não para de perseguir em nenhum momento Catacumba é de Kaelid Nome simples Toma, pássaro Tu não entra aqui, né, seu bosta Toma, seu merdinha Vamos procurar aqui Que eu só vou procurar Eu só vou pegar e vou dar o fora, mano Tô fora de catacumba Pera aí, velho Pera aí, velho Tenho 52 mil runa Deixa eu Quantas eu preciso palpar? 58 Pera aí Deixa eu upar logo aqui Que se eu morrer Se eu precisar morrer pra Se eu precisar morrer, tá ligado? Pra Pra voltar Pra voltar pra fogueira Eu morro, tá ligado? Que eu não Não vou Ficar me batendo no catacumba, não Eu gastei tempão no início da live Se eu vou pegar É a 5 que tem aqui, né? Vou pegar a 5 e vou dar o fora Cadê? 4! Ah, não É o lírio do vale do túmulo Desse aqui Quero o lírio do vale fantasma Lírio do vale de túmulo Lírio do vale fantasma, rapaziada Lembrando, né? Eita, tô tomando Podridão escarlate, velho Lírio do vale fantasma 4 Beleza Conseguimos o 4 Se tiver o 5 aqui ainda É lucro Pegamos o 4 já Agora A gente tem que se pegar o 5 Vai dar muito bom Tomei Podridão escarlate Droga Tá, gente Onde é que tem o 5 agora? Tá, agora Agora eu tô Tancando a podridão escarlate Bosta Eu não tenho certeza Se tem o 5 Oxi Mas tu falou que tinha o 5 Bom Tem o 4, né? Acho que tu confundiu O 4 com o 5 Acho que tu confundiu O 4 com o 5 Então, meu mano Qualquer coisa eu vejo aqui Pois é Só falta o 5 agora Vai ficar faltando o 5 Bom Bom, pegamos o 4 pelo menos Temos o 4 Que a gente precisava também Certo? Agora a gente precisa do 5, né? Pode ver onde é que consegue o item do 5 Não necessariamente o sino Eu não quero o sino, tá ligado? Eu quero o item O item Só o item mesmo Se tu puder ver onde é que tem aí, mano Seria ótimo Eu vou aqui na mesa redonda Rapidão Dar uma upada pro 4 Aí Tu vê onde é que tem o 5 Enquanto isso Por favor, meu mano O Henrique tá ajudando muito Nós nessa live, hein, rapaz O Henrique tá fazendo a boa pra tropa Ah, tô sem runa agora O problema é a runa Pera aí Só ver o que que a lembrança desse auto se dá Que eu não me lembro